O que é o jogo? O jogo é o jogo? O jogo é o jogo? Muito boa noite, guardiões! Vamos começar o 35º, se eu não perdi a conta, episódio de Hell's Vengeance. Meu nome é Caio, eu sou o Gêmena nessa campanha aqui. É uma campanha de Pathfinder RPG, o D&D 3.75. E os jogadores são malignos, eles são os vilões da campanha e não os mocinhos. Vamos começar aqui a apresentar os nossos jogadores. Como de praxe, começamos aqui, logo abaixo de mim, na verdade, é o Musgo, jogando com o Gellius, nosso Hell Knight. Olá pessoal, eu sou o Gellius e eu sou o Hell Knight. É isso aí, o Caio já se apresentou pra mim. Qual a sua favorita, Musgo? Peraí, Gellius. Qual a favorita do Gellius? Musgo. Ahhhh... Peraí, Gellius. Peraí, Gellius. Depois, nós temos o Grigori, sendo jogado pelo Evil. Boa noite gente, eu sou o... Arqueiro do grupo, o Clutista. E tamo aí. Qual a sua favorita, Gellius? Peraí, Gellius. Eu achei que era só um hobby passageiro isso, cara. Caralho. Cor favorita, é... deixa eu pensar na cor... Porra, cara! Musgo. Musgo, começa uma boa. O Dalek vai sentir ciúmes, hein? Não, peraí. Fuxia. Pô, eu ia falar Fuxia. Bem, e continuando aqui, nós temos o Tomate, jogando com o Morkant, nosso guerreiro. Eu sou o cara que usa lanças e reclamo da vida. E é isso, ele não é mal, ele só é pago pra ser mal, então é trabalho. E qual é a que é a favorita do Morkant? A qual é a favorita? Qual é a que é a Alicot? É um tipo de vermelho aborronzado. Real, isso existe? Uau, mas eu vou procurar as cores todas de vocês. Depois nós temos o... Eu tô usando meus poderes de design gráfico pra achar cores cretinas. É assim, ó, o nome dela. Cores cretinas, vamos ver. Cores cretinas. Google. Depois nós temos o Peppa jogando com o Willion. E aí galera, aqui é o Peppa jogando com o Willion. Sorte seja dessa bagaça. Vamos jogar todo mundo no buraco hoje, hein. E qual é a que é a favorita do Willion? Acho que é preto. Depois nós temos o Dalek sendo jogado pelo Fael. É, eu sou o Fael jogando com o Dalek. E a que é a favorita do Dalek, óbvio, é o Azul Bebê. E por fim, nós temos o Max jogando com o Fael. É, pessoal, eu sou o Max, eu tô jogando com o Valerion Fael. Eu sou o Clérico de Osmodeus. E, eventualmente, eu acho o nome da minha cor. Amarantina! Eu tava dando uma pesquisada aqui. Tem uma cor que chama Pescoço de Marreco. Poxa! Caralho! Eu curto muito Amarantina. É porque eu pinto miniaturas. Então, eu normalmente uso o nome das cores do... Das produtoras... Do pessoal que faz as tintas. Aí tem um nome legal também. Aí eu só não sei se isso aqui é uma versão de azul ou se é uma versão de... De verde. Aí eu tô procurando. Bem, vamos lá. Fique pelas cores. No último episódio, vocês haviam chegado até a Cidadela Ordial. Que é a... Do centro da Ordem of the Peak, né? A Ordem da Pica. Da Peak. Que é a Ordem do Sunnites que caça monstros aqui na... Da floresta. Isso aconteceu algum dia, cara. É um nome muito parecido. Mas... E vocês encontram várias informações. Entre elas, vocês descobriram que tem algumas... Bounties aqui na região. Algumas pessoas que vocês podem pegar. E descobriram a paradeira de várias das criaturas celestes que vocês querem encontrar. E também que existe um grupo de pessoal da Ordem da Luz, né? Um grupo de cavalos da Ordem da Luz. Liderados por uma mulher chamada... Vaiona Cadarius. Que é uma mulher bastante honrada. Segundo o Morkant. Que tem algum background na Closicclamation. E ela tá liderando esse grupo. Esse esquadrão de Dornicclamation. O objetivo deles é encontrar o Inferno Gate e fechá-lo. E foi basicamente o que aconteceu no último episódio. O que vocês farão agora? Vocês dormiram aqui na Ordem dos Sunnites. Se recuperaram. E acordaram no dia seguinte. Eu acho que a gente... Se eu não me engano, a gente tava indo pra direção... De onde elas tinham sido vistas, alguma coisa assim, né? Caralho, dois dias e dois Storms... Não, peraí. Ah, não. Errei. A gente tinha chegado aqui de Pacho de Neve, se vocês lembram disso. No dia seguinte... Tá apenas frio, mas não tá nevando. A gente vai acabar passando o Inverno tolo aqui. Não sai de novo no verão, né? Beleza. Espero que o nosso estimado líder arranje um plano. Então, o problema é de vocês, porque eu ainda tô procurando minha cor aqui. Ele tá procurando o cabelo de líder. Quem é o segundo comando pela Hierarquia? Cara, é o cachorro. Eu tava pensando nisso no outro dia. Eu tava pensando nisso no outro dia. Eu precisava de um segundo comando. Aí eu descobri que eu só confio em vocês pra fazer merda. Eu ainda não queria. Coloca o Morcante como líder secundário, que a primeira regra vai ser todo mundo que tá na frente usa lanças. Não importa a classe. Lança é arma comum, todo mundo pode usar. Beleza, bem. Cara, eu posso ver o mapa? Opa, claro. Vocês têm um handout também, que pode ajudar um pouco vocês. Se vocês lembram disso. Que é um mapa não escurecido. Cara, tem muitos handouts por aqui. O mapa não escurecido. O mapa não escurecido. Esse mapa aqui. É o mapa para os jogadores? Obrigado, cara. Isso, isso. Tá. A gente tá na... A gente tinha que fazer algo no ponto da produção, não é? Ah. A gente acha que a Hellgate tá por lá. Isso, isso. Não tem por que ir lá agora. Eu acho que o pessoal tava mais ou menos pro lado e tal. É, aquela mulher não tá mais ou menos pra lá? É isso que eu ia perguntar. Talvez esteja. Acho que falaram onde ela tinha sido visto. Sim. Ela tinha visto isso por lá, se eu não engano. Em direção do ponto de perdição. Isso que vocês sabem. Eu acho que era por aqui, mais ou menos. Ela tava perto de uma estrada remesiana no pão-terno. Então, povo. O negócio é o seguinte. Baseado no que a gente discutiu mais cedo, acho que antes da gente ficar online, eu acho que a gente precisa, tipo... Se a gente vai entrar em conflito contra o puto daquele barão, a gente tem que bater de igual pra igual. E acho que a gente não tem a quantidade de dinheiro que ele tem pra isso. É. Então, vendo que o Dalek achou umas coisas interessantes aqui, então, e só uma dos bagulhos de Wanted é por alguém vivo, o que vocês acham da gente, vamos dizer assim, fazer serviços pra região? Eu acho justo. Até porque a gente já sabe onde tá um deles, né? A gente sabe. Não é o babaca do orfanato lá? Ah, tem um também que a gente sabe, que é os corpos dos demônios que a gente deixou lá no mato. É, se os chacais não comeram ele, né? Não, vai dar tudo certo, cara. Só que tem uma vantagem, o cara que tá no orfanato, ele vale 5 mil PO e o que tiver no bolso dele. Os demônios não tem nada no bolso. A gente já registou. O que cara do orfanato tá falando? Não sei. Eu acho que o Petra tá achando que o bem que tá junto é o bardo do orfanato. Não, não é não. Ah, não é? Então eu confundi tudo. Ele só era um cara educado. É, só era um cara educado com uma coisa preta na mão. No final, esse cara, ele nos deu um objetivo secundário ou não? Eu tô confuso. Esse cara aqui, ó. O Luca Gorslani. Ele, tipo, contou várias coisas pra vocês. Ele não deu especificamente um objetivo. Ele, tipo, ele é basicamente seu hub de informações. Então ele passou um monte de coisas pra vocês, basicamente. É que eu lembro que a gente começou com ele. Eu não lembrava se a Misha tinha algum assunto tendo acabado com ele. A gente tem. E a gente não vai contar. Tem isso também, isso é verdade. E a gente matou a sobrinha dele, ó. Você então? Matou a irmã dele. Acontece. Foi sem querer, hein? Não, não foi. A gente foi querendo. Uhum. Foi sem querer. A primeira é martelada. A terceira e a quarta não. Basicamente. Ela não se rendeu. Não posso fazer nada. Na verdade, ela foi vaga, babaca, meu. Conta como não tem se rendido. Ah, deve ser. Ah, então... Um próximo dos murmúrios. Outra ali na estrada. Alguém sabe quem diabos é essa dama selvagem das bestas? Knowledge local, knowledge nature? Vocês podem saber. Vou perguntando pro cara também. Primeiro aqui. Não sei se aparece pra vocês. 13. 11 você não sabe. Vocês querem perguntar pro cara? Ou alguém rola... É o que eu tinha dito antes de cair. Quem que é esse cara? É a mulher da... É, vocês podem perguntar pra ele. Eles amanheceram. Vocês viram a notação. Eles amanheceram. Vocês podem falar com ela. Fael, você sabe que essa dama selvagem das bestas? É uma ninfa. Ela era basicamente uma ninfa que vivia na floresta. E protegia os animais, as pessoas que estavam lá perto e tal. Porém, desde que a Gross Reclamation começou a agir aqui na floresta, ela começou a auxiliá-los. Isso influenciou a ordem dos Hell Knights, que tá querendo se livrar dessa ninfa. Tá, eu passo essa informação pro resto do grupo. Se ajudar em alguma coisa. É, beleza então. Então era uma ninfa que, tipo, tem muitos animais morando com ela junto. Ela é branca de neve. Eu gostaria de virar pro... Pra pessoa mais arcana e perguntar que diabos é uma ninfa. Mas aí eu lembro que a gente não tem isso nesse grupo. Tem eu. Eu tenho vários nodes. É verdade, eu só falei que ela é uma ninfa. Provavelmente eu não sei também. Mas eu acho que ninfa é nada de nature, gente. Esse é o problema. É nature. Ninja é uma fada. É nature. Olha o grupo inteiro pra um céu. Eu vou falar o grupo pra convencer vocês de qualquer coisa. Tô brincando. Rolou outro neve por aqui. Vai aqui. Vai aqui. Não, cara. Natureza nunca foi seu forte, cara. Você nunca gostou muito de sair pro mato. Foi uma criança muito urbana. Não tem aquela... Não tem aquela cara, Jô. Tá com a gente? Tem. A gente vai montar pra ela. Como eu esqueci o nome dela completamente. Melinda. A gente pode... Como o grupo tá cachinando sobre ninfas e sobre o que é, eu comento. Talvez Melinda saiba sobre algo. Ela entende mais sobre a Risbosc do que qualquer um de nós. Pode ser. Eles vão chamar a Melinda. Ela deve estar em algum outro plano cômodo. Se eu chamo ela, ela aparece aí. E ela... Eu quase coloco a mão na boquinha assim. Ninfa, ninfa, ninfa. Ela sabe que é uma ninfa. Yes! Ninfa é uma fada normalmente ligada... A árvores ou aos ninfos muito bonitas do mundo. É... Muito perigosa pra se chamar de uma. Porque a beleza dela é capaz de deixar você cego. Ligado a árvore. A gente matou um ninfo então, uma vez? Eu não sei do que você tá falando. Mas você disse... Eu também não sei. Acho que eu prefiro continuar sem saber. Tinha um cara que ficava entrando em árvore lá... Naquela... Campamento do... Onde a gente matou a... Tia Anjo. Hum... Vocês mataram acho que um Dríade. Sei lá, se eu não me engano. Um Dríade macho. Dríade macho. Eu também. Nós iremos atrás da Seminfa então? Pode ser. É assim que eu descobri como... Devolver a visão pra vocês. Porque você acha que vocês não vão ficar cego. Isso é um ponto importante. Lutar sim, mas essa vai acontecer de difícil. Então. E como eu acho que o nome de nenhum de vocês é Chidinho. Nope. Nenhum de vocês vai melhorar. Depois de ficar cego. Ninguém comprou a Blige Fight, porque é um talento inútil. Blige Fight, não. Não tem. Eu acho que a gente também precisa de suprimentos pra explorar a região. O que vocês acham? A gente não podia buscar aqueles corpos daqueles demônios pra transformar eles em dinheiro? É, a gente podia também. Vamos lá. A gente precisa trazer eles inteiros ou só pedaço? Acho que só cabeça. Não é bom perguntar pra eles antes de sair? Eu acho que fala nas notas, se eu não me engano. Que é só cabeça. É, ela é morto. Acho que a cabeça funciona. É, um morto mesmo. Na verdade. Acho que eu perdi todas as notas aqui. Depois que eu... É, ele só fala que é... Só pede um morto, na verdade. Não fala cabeça, pata, dente. Você tem que trazer alguma prova dele. Cabeça é o suficiente de uma prova. Tipo de uma vez, né? Estamos em três? Já tem três mil. Beleza. Então vocês partem do Forte Arrego, não. Da Cidadela Ordial na manhã seguinte. Cara, é isso? Forte Arrego, Cidadela da Pica, tá bom os negócios aí. Boa, amigo. Brincadeira. E vocês partem aí da Cidadela Ordial, da Ordem do Pique. E, tipo, a manhã é bastante fria. O céu tá todo coberto com níveis cinzentas. Tem neve ainda, cobrindo toda a grama da floresta, sabe? Tipo, as árvores todas cheias de neve em cima. Tudo branco, não tá nada verde, na verdade. E vocês voltam a explorar o caminho de vocês. São todos a cavalo, se eu não me engano, né? E um cachorro. Não é cachorro, não. Por que ninguém carrega ele no cavalo, cara? Esse cachorro fica atrasando a gente. Mas quem é que vai dividir Cella com o Ralf? Ninguém quer, cara. Um Ralfling que morde, né? Sim, ninguém quer ver a borda ali. O cachorro rodando tinha de marca de mordida, sabe? Nas costas e tal. Eu acho que eu fiz ele ficar com o cabelo punk também. Então, andando... Cês andam 32 milhas por dia. Com o cavalo. E o pônei dele. Hum, cachorro. Isso. Bem, e vamos dar um pouco a segredita de exploração, que tava demorando muito o negócio aqui. O que tá acontecendo? Calma. Calma. A vantagem de ser mestre é essa, né? Se não curte alguma coisa, você vai lá e muda. Não, é que tá muito bizarra, cara. Tipo... Eles pedem pra rolar um dado por quadrado. Mas, tipo... A porcentagem de rolagem, tipo, é muito alta. Tipo, acho um conto aleatório. Então, quando vocês estiverem apenas andando na floresta, vai ser uma postagem baixa. Se vocês explorarem, aí é a postagem alta. Só apenas andando, por enquanto. Então, passa-se no dia. Cola um D100 pra mim aí, alguém. Pode ser o chat, pode ser aqui mesmo. Deixa o chat pra fazer magia aqui, não sei o que vai. Então, cola um D20 aí. Muito alto ou muito baixo tem conto aleatório. Ah, o... Um D20? Um D100, né? Beleza. Cara, o primeiro dia de viagem foi tranquilo. Não teve nenhum conto aleatório. Vocês estão na floresta. E, basicamente, vão montar campamento pra dormir aí, resto da noite, certo? Dá ideia. E vocês montam, fazem uns turnos e tal. Caiu, acho que você não ligou o macro. O bote. Eu acho que o gamer morreu nessa brincadeira toda de ficar caindo nas coisas, sabe? Pode ser. Aí, vocês montam o acampamento na floresta, tá bem frio. Então, vocês certamente, tipo, passam alguns maus bocados na noite, faz uma churrasqueira. Uma fogueira bem forte pra conseguir... Também com esse bucho, churrasqueiro. Rasqueira... E ele fica um controle remoto. Se cobrem com todas as peles que vocês têm e conseguem aguentar essa noite de frio. No dia seguinte... Tirando o Clérigo e a Ranger, que simplesmente dá um... usar uma magiazinha lá. Sim. No dia seguinte, olha só. É o dia da ascensão de Keden e Kelen, cara. É o dia em que eles comemoram quando um bebum virou deus. É um dia um pouco mais... Ameno que o dia anterior, mas ainda tá bastante frio. E vocês andam mais... Suas 32 milhas. E chegam mais ou menos aqui perto de onde vocês encontraram a criatura. Aqui, eu vou pedir a rolagem enquanto aleatório mais... chance de dar merda. Porque vocês estão todos, teoricamente, num... num local... explorando, né? O que rolou em cima, tirou 39 no dado. Ele rolou alto ou baixo? Ele pediu alto. Então tá. Deixa eu pegar aqui. Não sei se eu não dei... 39. Beleza. Então vocês estão explorando aí a... a floresta e tal. O bicho que é esse, cara? Ah, sim. Não tem ideia do que é isso. Vamos descobrir. Eu fiz ele, mas faz umas duas semanas que eu fiz ele. É... O Fox conseguiu um encontro pra gente, com certeza. rola um D4 mais 2 pra mim, alguém aí, vocês aí mesmo. Cinco? Cinco. Uhum. Que bom, hein? Pelo jeito, não foi tão bom. É isso, mas eu peço assim. Quanto mais inimigos, mais chances de você tirar um crítico. Ah, então. E se eles... Voadora, ele. E se eles têm tesouro, é cinco vegas mais um tesouro. É verdade, Diego. Agora eu entendi aquele feat, Max. Hum? Foi um feat que o Max tinha me passado que aumenta a chance de... diminui a chance de crítico em 20% por 5%. Você recebeu, no caso. Ah, ok. Beleza. E, cara, e vocês vão, tipo, andando pela madrugada, no meio da noite e tal, pra conseguir chegar a um local que vocês encontraram ou deixaram os corpos dos diabos? E vocês vão andando, vão andando, vão andando, escurece. Vocês estão com um relação à iluminação. Vocês estão andando no meio da floresta à noite, basicamente. Ah, quem precisa de luz tá com luz. Ah, o grupo não precisa. Não tinha uma... pedra iônica de luz, ou assim? É. É, você tem ela ainda. eu não peguei de volta, não. Então, eu tô levando uma poxa iônica. Eu sou um alvo brilhante na escuridão. Perfeito. Por isso que eu não tô usando. Então, temos o Dalek, o Fawkes, o Gellius, o Gellius, o Grigori, o Leon, e o Morkant, que está com uma tocha. Que, na verdade, é uma pedra iônica, mas... É quase uma tocha. Que é uma tocha. A gente tá onde no mapa? Pô, 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 pô. Vocês estão... Não estão vendo? Não sei se estão. Acho que você não mudou ainda, cara. Ah, não. Eu tô vendo o Overworld. A não ser que o Imprestável seja... O Imprestável é vocês. Ah, beleza. Estão aqui. Estão nesse quadrado aqui, basicamente. É onde tem os diabos barbados que vocês enfrentaram. Não, eu pelo menos pensei que a gente já estava no mapa da briga. Não, eu não coloquei ainda. Tô montando o mapa. E vocês vão andando, vão andando, em meio à floresta. Eita, Giovanna. What? What the fuck? Olha o tamanho desse forno. Oi? Eu não tô vendo nada. Você deve estar sem luz. Tá vendo agora? Tá vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cara, e... Teoricamente, aqui foi exatamente... Tem um ponto misterioso aqui, ó. Oi? Tem um ponto travado aqui no luz. Cara, tem uma luz aí? Até onde tiver a árvore. 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 Tá pouca visão de vocês. Tipo, vocês estão, teoricamente, aí andando e tal, quando vocês ouvem um estranho barulho de criaturinhas lá na frente, dançando. E vocês veem essas criaturas aqui. Que porra é essa? É, pra mim não apareceu. Ah, agora apareceu. São os escoceses. Que nois que enrola com isso aí? Big Meus escoceses. É uma criatura humanóide, baixinha, tá arrancada, barbuda, cabeluda, e a maioria do corpo dela, tipo, não tá vizinho por conta da quantidade de pelos que ela tem, sabe? E, tipo, tá frio pra caralho, eles estão lá dançando a luz do luar, não tem lua, porque tá coberto também, mas dançando em volta dos copos dos demônios que vocês mataram. Tá lá. Isso aí, cara? É um mico leão deorado evoluído. Eles olham pra vocês assim, quando vocês aparecem aí, que a iluminação não tem como vocês fugirem, eles olham feio pra vocês assim e continuam dançando, como se vocês não estivessem aí. Pode rolar nature. É, não sei o que é. Não vou rolar porque todo mundo menospreza meus poderes, minha capacidade de... Pior que você não passou por um, cara, por um você não passou pra saber que isso é criatura. Cara, e eles estão lá dançando. Vai lá, musgo, só hora de brilhar. Eu posso brilhar ainda? Você tem nature, se tiver um ponto de ranking nature, você pode rolar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Será que eu vou distribuir meus skills direito? knowledge nature. Porra, musgo. Cara, musgo sabe de tudo, cara. O guerreiro do grupo é o... do elástico. Foi os anos de carteiro. Cara, essa criaturinha aí é uma fada conhecida como cottage. É uma fada com uma ligação muito forte com pedras. Então eles gostam de se esconder em pedras e eles conseguem usar pedras pra se transportar de um lugar pro outro. São capazes de pular de uma pedra pra outra. E a habilidade mais terrível que eles têm é uma risada que eles têm. Deixa a pessoa totalmente paralisada pra alguns instantes, sabe? É tipo o musgo, ele tem uma habilidade que é... de repente ele tira um knowledge da bunda e todo mundo fica paralisado. tipo, como é que você sabe isso? Não posso contar. Sob aquela voz abafada vindo do capacete isso é... e eles estão dançando sobre o... o que seria o resto dos corpos dos demônios. Dos diabos. Beleza, então, mercante, Geras. Vai lá pegar o resto dos corpos. Só assim, então. Onde estão os corpos? Eu olho pra casa pequena, separo a lança. Eu espero o Geras chegar perto pra gente ir em formação. Ai, ai, ai. A formação é... Eu vou na frente servindo de escudo. Aí eu vou até ombando e a gente começa a batendo a batendo todo mundo. Funciona bem. Caio. Oi? Não consigo me mexer. Como assim? Não consigo mexer a tocha, mas não consigo me mexer. Já fez efeito. Já consegue se mexer agora? Eu tava mexendo no mercante, desculpa. Assim que você dar esse passo, aí eles estão dançando em cima, eles estão vacilando. Eles param e apontam esse espaço pra você. Meio ameaçador assim. Caio, eu tenho uma varinha de compreender de homens eu vou usar. Beleza. Você pega a varinha, toca em você e eles estão falando VÔ Imbora! VÔ Imbora! Nós encontramos! É nosso! VÔ Imbora! VÔ Imbora! VÔ Imbora! É, a gente vai ter que matar eles. Caraca, eles estão falando pra gente ir embora, né? Eu sou mal, cara. Na verdade, os encontramos, pode ser que eles tenham encontrado o que a gente vai procurar. Não, eles estão dançando em todo o corpo dos diabos que eles mataram. Vamos lá? Uhum. Beleza, então com o passo eu não posso te falar. Do mercante, pode rolar a iniciativa, porque os criaturinhas entram em frenzy. Yeeeeh! De combate! Yeeeeh! Ah, rolai bem pra avaliar, que bonito. Eu falei, meu token, senão não funciona. Ô, Mosgo, gostaria de dizer que seu próximo feat vai ser muito bom, cara. Qual? Vai ser um que usa o seu bônus de armadura como iniciativa. Caralho! Qual que é o nome disso? Mais pesado ele tá, mais rápido ali, André? Qual o sentido disso? Ele pega em bala, é isso? Tipo, ele se joga na frente lá. Inércia! Inércia! Ele tem mais coragem, ele tem mais coragem de se jogar, cara. Se zoga! Beleza, e o primeiro agir... Ele inclina pra frente e a gravidade faz o resto. E o primeiro agir é você, Dalek. Eu espero... Eu vou depois do mercante. Beleza. Agora é a sua vez, Grigori. Eu vou castar haste. Dala que aprendeu. Na verdade, eu desisti, na verdade. Eu não sei o que tem que sair esse dado aí, mas o que tem que ser 2 no range fazendo aí? Você não quer ser level check, talvez? Foi. Pelo resultado foi. 3, foi. Também, também. E vocês estão todos acelerados, isso dura... Deu 8 turnos, né? Quantos não. Tem limite. Hum, quem você não vai usar então? É, eu vou usar no... Os poderos. Deixa eu ver quantos eu posso atingir. Acho que você pode 3 ou 4. Normalmente eu e o Elin. Não, o que não pode? Não, não. Só que elas não podem estar mais de 30 feet de longe, então eu posso pegar todo mundo. É uma critura penível. Então eu vou colocar até 8 pessoas, então eu vou pegar todo mundo sim. De uma boa. Deve pegar até a torta, se você quiser. Tocha! Beleza. Tata da do mundo. Cara, é verdade, eu nem tinha criado o buff de haste, porque eu achei que não ia ser usado. É, também não. É ok sim, olha só. Beleza, e vocês estão todos acelerados, o mundo parece mais devagar em volta de vocês, as folhas ficam mais devagar, as criaturas gostam de falar pepuru puri, pipuru puri. Pepuru puri. Wow. Beleza. Só isso, morcante? Aliás, a Grigori? Só isso. Sua vez, morcante. Vou finalmente usar a minha habilidade principal, Combat Patrol. Minha área de ameaça aumenta em 1 Então fica 3 quadrados E qualquer pessoa Que faz qualquer coisa Que leva a ataques de oportunidade De uma área de 3 quadrados Leva a ataques de oportunidade E eu posso andar Então essa é a sua área Então tipo se Esse cara aqui por exemplo Ele anda Eu bato nele e eu posso optar Em como parte do ataque Andar pra cá Levando a minha área comigo Legal legal Então o Morcante faz uma linha no chão Com a grisarne dele E quem passa leva Eu devia fazer a linha justamente Pra pegar os caras de surpresa Sua vez dale Da próxima vez eu faço a linha no lugar de errado O cachorro marca Mais perto dele Sou eu? Ok Já que eu tô de haste agora Eu tô perto da luz do Morcante Sim Eu entro em stealth E vou andar pra lá Pra trás deles Deixa eu pôr na luz aqui Você pode ver Assim eles avançam na luz Preza E o fall começa a brilhar Assim Brilhar não A pele dele começa a ficar Escurecida pela luz Como se estivesse camuflando Na luz Sabe Ele fica meio translúcido Ele é um predador E anda por aí Eu venho pra cá Eu acho Vou parar aqui atrás Desse cara Você só anda Não ataca? Não Porque se eu atacar Eu vou ser alvo de tudo Então não True Eu acho que eles avançarem Antes Esse carinha aqui Vai pulando Feliz pra cá Entra na sorte da ameaça Morcante Nossa Eu acabei de bater o pé Ele é um trip Pode bater Ele tá aqui Eu acho que ele tá no chão O melhor amigo de um arqueiro Só que não Só posicionando o golpe Você vai ser um arqueiro ladino Atrás de mim E você basicamente Pega a sua lança Bate no pé da criatura E a criatura cai no chão E como ela caiu O alavão também O ataque é oportunidade Pode bater O problema de prone É que pra arqueiro Você tem menos 4 Pra acertar a criatura caída Cara, isso é violento 12 de dano, né? Ih, cara 17 17 no caso Oi? 17 de dano Tem bônus, tá Beleza Eu não lembro mais Como funcionam as coisas E você bate na criatura Ela cai E você já PÁ Bate em cima de uma vez Ela cai no chão Muito machucada Cara, ela fica muito triste Com essa situação E ela Olha pra você E dá uma risada Cara, e a risada dela Explode na maioria de vocês Todo mundo A 30 fits dela Rola fortitude Acho que pega todo mundo Menos o Elyon Basicamente Cara, é sério Você me enxerga Caralho Eu não achei minhas defendas ainda Vou achar em breve Clica no seu topo Em defences 30 caralho Eu sou imune Essa porra lá Inclusive Acho que o efeito É Mind Effect Não lembro se não É o rio de volta Só uma pergunta É fortitude, né? Isso O negócio é pelo barulho Faltou o Imprestável Agora por enquanto O mundo passou Tá, o descer bem baixinho Contrações são fracas Só falar, né? Aí o Imprestável Não passou Ele está Stunned Por Qual que ele desceu? 14, é baixinho O Imprestável está Stunned por 1 round Então a risada ali O Imprestável Paralisou Assim Vê essa criatura aqui Ela anda pra cá Tá com oportunidade Ela anda não O Arcante se nega Ela deixa que ela ande Então, tá num trip Ih, ela caiu Eu aproveito E ando pra cá Nesse caso Posso andar pra um ataque Você não ataca não Você não leu Any Pathfinder Nesse caso Pode No Comod Patrol Então Eu bato Já avanço Pra ameaçar Rotas do lado Mas eu não dou Um ataque extra Nela Porque Eu estou muito perto Beleza Cara, ela cai no chão Ela está muito brava Com você Ela te bate Com o club Dela 20 te pega Não, eu Menos 4 Estou 16 Estou no chão Peraí 20 ou 16? É 16 Eu estou no chão Tem penalidade A minha CI é 19 Então Nem chegou perto Não sei como funciona Isso aqui Mais um de Maste Cara E ela Esse cabelo Que ela tem em volta dela Eles começam a se contorcer Se contorcer Contorcer E tentam te prender em você Sabe Tipo Roscando na sua copa Na sua perna Nas suas armas E tal Você vai ficar meio perdido Rola reflexos Rapaz Tô fudido Deve estar acontecendo muito bom não Rapaz 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 Amigo É o jean do Morcante Morcante é o paladino E você foge dos cabelos Dessa criatura Os cabelos não te fazem nada Excelente Da criatura 2 Ela Deixa eu ver Dá a volta aqui por trás Não Ela tá Na área de Maste Morcante Então pode bater Isso é muito bom Cara Por chão Eu rodei 20 Caiu Caiu Caramba Tá difícil Hoje Essa campanha é mal de suada Só digo isso pra vocês Vai logo volta Todo mundo chegou na hora Hoje Pois é Aqui tá normal Que bizarro Quanto você rolou Tomate? Bom Segundo esse negócio Eu rolei 22 Verso a C E eu tenho mais 2 Aparentemente Pra ataques extras Ataques separados Peraí Ela tá no chão Caiu roubou ela Aí ela leva Vamos rolar aqui o dano Mas as vezes falam Se aparece não Beleza? Acho que não aparece nada Mas Atualmente você tem eu No roll 20 Dizendo pra mim Mas Voltou Todo mundo Voltou Aparentemente Eu rolei 19 Não 11 Então 19 Ataques e 1 De dano Apareceu tudo Põe mais uns bônus Aí do rei Ela cai no chão E ela tá mudando Quanto foi o dano no total? Foi 11 pelo visto Cara Aí ela já cai E já apanha Puff Você tem quanto de destreza No total? Eu? Eu tenho 16 E eu tenho um talento Pra atacar As oportunidades Nossa Você já deu 6 Se não me engano Não Você já deu 5 Você tem mais 2 Eu acho Deixa eu ver aqui Só chega Eu já vejo você Falco Sua vez Eu tô pensando O que que eu vou usar De legal Eu acho que vai ser Esse aqui mesmo Acho que vai Tem uma pergunta Essa arvrinha Aqui na frente Essa moita Dá cobertura Pra eles Qual? Essa coisa aqui Na frente Na frente Da tocha É uma pedra Não É só uma pedra Eu tô planejando Meus próximos movimentos Eles estão no chão Então eles tem O bono tá no chão Mas não tem Cover Fireball aqui Tá começando É algo parecido Conjura O fogo do inferno De Asmodeus Que ar de cura Aqui atrás Onde foi Pega quais deles Só os aqui Os 4 de trás Todos Esse aqui também Aham Dala que não pega Não Beleza Qual que eu descer Tem lá Eu tenho spell resistance É Tem que colar Então o role é baixinha Mas eu tenho Musicar Você rola spell resistance Pra cada um deles É Acerta cada um É Eu vou mostrar Que você passou por todos Vai Vou fazer você rolar Porque você passou por 20 Você passou todos Não esqueci 20 Qual que é o DC O DC Max 18 18 São só 5 dados São 7 Pode ser que eu não tenha Pode ser que eu não tenha Feito update Dessa magia Há algum tempo Rola mais dados Eu tenho um castor level a menos Então São 7 São 7 Então rola mais 2 dados Quase Que você rola da primeira vez Então você deu 20 de dano No total Beleza É 18 Você falou DC Né Esse cara passou a metade Esse cara não passou o toma inteiro Quase morto Aí Depois 3 Passou a metade O 4 Passou Toma a metade As 4 não passou o toma inteiro Não E o 5 morreu Cara explode a bola lá atrás Fogo Folhas Pelos e cabelos queimados Encontelado Galilus Sua vez Deixa eu pensar Hum Dá um passinho de azush E rebeta esse bicho Aí né Grana Hum E esta que é pra isso mesmo Essa bot significa que ele tá no chão ou ele Ele tá no chão Tô usando um ícones diferentes né Eu sei Não tá Nomatizado os meus ícones Ixi Caramba Galilus Yeba Você tem mais um ataque Ah não Você andou né Só um ataque só Tem andado Tem um pass de ajuste Acho Tem um pass de ajuste E depois fala o seu erro Ele errou Ele errou Você matou a criatura Com certeza Você matou a criatura Agora rola o seu ataque Ver se você vai confirmar ou não O erro crítico Ai 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 meu desarme Cara Ainda bem que tá no chão Você teria errado Como ele tá no chão Você não errou Então você só Dá um golpe Faz um corte na barriga do cara Ele tá muito achocado Tá quase morto O outro golpe Você vai bater Cara Por alguma razão Bizarra Você bate na terra Quase de volta No olho Essa espada Mas aí você dizia Por muito pouco O outro você bate Com a espada Faz um outro corte Na criatura E sai Gosna Do corpo dela E pelos se espalham Por aí E Leon Sua vez Eu vou andar Até aqui E pra essas criaturas Não ficarem dando risada Eu vou Roubar o fôlego Do Três Roubar o fôlego Do três Beleza Eu tenho que falar o que? Eu tenho que colar Ah, bem Rola a spell resistance Eu não sei o que aconteceu Com esse spell resistance Ah não Porque tem mais dois É o caster level Né? Isso, isso Catorze Catorze Não passa Cara O terceiro Era doze E você tenta roubar O bafo dele O bafo não O terceiro era doze? Desculpa, o terceiro era quinze Ah, por um Você tenta roubar O fôlego deles Mas você joga a magia Na criatura Apenas dispersa Na pelagem dela Os pelos dela Parecem proteger Contra a magia Bem Essa aqui Vai andando até você Morcante Você vai derrubá-la Deve ter um power world Shave Oh não O rotação é terrível Rola de novo Vamos ver se você Confirma o seu erro É engraçado o fato Que mesmo rola em vinte Tipo Eu tô acostumado Com isso Essa Que ainda tô na área De ameaça dele É que foi manobra Manobra não tem erro Você só errou Tem um erro ainda É romantolo o ataque ainda Eu acho que não tem A tabela de críticos Na verdade Que ia ser uma manobra Eu tenho uma coisa Da que a gente ia estar Na oportunidade Igual a minha destreza Mais um talento Que dá É destreza mais um Se eu não me engano Acho que acabou A minha atada Na oportunidade Nesse caso Bem A gente consegue chegar Até você Muito feliz Por ter conseguido Passar essa Essa onda De derrubar As amigas dele No próximo turno Eu dou um palma atrás Continua Ele chega até você Bate com você Com um pedaço de pau Que ele carrega na mão E tenta te envolver Com os cabelos dele Cara Isso é humilhante É vinte e cinco Te pega Obviamente Eu sou muito ruim de ser Então A gente bate na sua coxa Assim PÁ Oito de dano E rola Reflexos E aí Dequimula as defesas Você consegue esquivar Dos pelos deles Você tem medo De pelos Provavelmente Não Se eles são pelos De mim Você foge Dos pelos deles Sem muitos problemas Só levou o dano Beleza Três Eu vou dar O que eu vou fazer Peraí Muitas opções Peraí Vou dar um charge Legal que eu tô sendo evitado Eu me sinto bem agora Ele vem até aqui Entra nessa pedra Cara E quando ele entra nessa pedra Ele sai aqui Parece que ele pulou na pedra E sai aqui do lado Dando risada Grigori Sua vez Não foi uma boa ideia Amiguinho É fada É fernfrio Né Vamos ver quantas stats eu tenho Dependendo do bônus Sua arma passa Também Mas Tem que ser mais três Mais dois Talvez seja no ferrofrio Mesmo É É É mais Deixa eu ver se tá rolando Direitinho Crítico Cacete Esse é um negócio de fada Eu acho que você explodiu Todo mundo na área Você sorrou o último ataque Mas não precisou dele Você matou a criatura Com facilidade Apareceu Pronto Uma flecha no olho Uma flecha da boca Cara Você basicamente Quero um modo de barbear As pessoas Com flechas Cortando assim Tipo deixando o caralho Totalmente Você barbeou o cara Depilou o cara Com as suas flechas Ele caiu no chão Aparentemente Isso é o suficiente Para matar ele Eu morri de desuso Sua vez Tem um monte de carinhas Alguns caídos Alguns mortos Eu já paro aqui Um comentário relevante Que eu vi Que minha C é 20 Na verdade Porque eu não sou Meio bundo de esquiva Tipo Com a quantidade de flecha Que o Grigory atirou Ele não conseguiu ter matado os outros No caso Ele consegue desenhar A última flecha Para alguma pessoa Se você quiser A de 19 Ah então vai para o último Ali embaixo Ficar atrás da pedra Ele tá caído A de 19 A confirmação Num crítico É É O 19 de dano Ah é verdade Então você É Eu acho que você Então você Seria o 14 Eu acho que não adiantou Você vai jogar tudo nele Porque você causou muito dano Mas pelo crítico Sabe O crítico foi meio Overkill No bichinho Basicamente Eu vou dar um puzzle De agosto para cá E eu vou utilizar Minha habilidade longe Para aumentar Minha distância Em 3 E vou atacar O cara que me atacou antes Enquanto eu fico de olho Nesses dois aqui Para eles Apearem depois Beleza Então Clique nesse cara Tem um bicho Cravado na pedra Ali do teu lado Isso não é bom Eles se transportam Pedra agora Cara E ele cai no chão Aqui Você Puf Bate na pena dele Ele cai E Toma Até que por tendidade Do Gellius Também Pode bater Gellius Tá bem lento Esse negócio Mas tá indo Acertou 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 Miserável 14 de dano Tem mais um se quiser E o Gellius Matou ele Puf Cara Ele cai Lançado na barriga Deu E tipo Espatado na cabeça Puf E o bicho morre Dalek Ah eu vou dar um full ataque Nessa porra Eu arremesso todas as minhas adagas Nessa pessoa Beleza Manda bala Vai Três adagas nele Porque acho que é o máximo Que eu consigo pegar Alguém É Isso aí Rolou? Foi Não vi Não Opa Isso agora Tudo assim Cara E o Dalek Acha que tá no circo E começa a disparar adagas Do cara Tchum 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 E essa adagas Você vai estar em Akuma Provavelmente Mas você Quer fazer um choque Manda tudo Que você pode Foi pro Proposital Você mata o cara Uma adaga no teste Ele já cai no chão Já tá no chão Na verdade Ele levanta a cabecinha Pra levantar Uma adaga na testa Ele cai de novo E as duas vão no corpo Ele cai no chão morto Eu vou até na testa Pra ele cair Ficar tudo torto Eu vou pegar meus adagas de volta E morder Vou pegar minhas adagas de volta Se sobraram Se sobrou alguma Tranquilo Estão de boa Eu olho Eu olho satisfeito Para o campo de batalha Eu olho impressionado Que vocês não se mataram Vocês nem tomaram dano Foi uma área infernal De ataca de oportunidade Gellius e o Pael batendo Eu só bati agora Eu não fiz nada Você chegou e escondeu Todo mundo morreu Eu tô feliz que vocês não me confundiram Com eles O poço desses bichos Cara Cada um deles tem Um club Que vale zero Se você olhar Na tela de listas Uma corda E Alguns tesouros menores Que tipo Vão valer juntos 200 gps Sabe Cada um As pedrinhas preciosas Não Total As pedrinhas preciosas As moedas Sabe Eles não são exatamente O tipo de bicho Que tem loot Só para as moçadinhas Para os clubes deles Já dá para fazer uma fogueira 200 gps Coisa E aí no meio Estão os corpos Dos diabos Que vocês mataram As fadas Esses Gored Eles Enfeitaram elas Colocaram umas flores Sabe Colocaram de flor aqui No diabo Fez uns desenhos Supestres Em volta dele Para tentar Desamaldiçoá-los Então eles estão todos Com o corpo Como posso dizer Sabe quando você tem Aquele tio bêbado Que dormem E pintam ele Mais ou menos isso Só que com os diabos mortos O problema é que Só tem dois aí Quem tem O outro você mandou de volta Então Eu mandei Meu GP embora Os reláfes foram Só 600 A gente pode achar O portal infernal Ficar lá na região Matando os caras Mas bem Eu falo Eu falo com o Gellius Vamos levar As cabeças Deles Ou o que As cabeças aí Mas eu acho Que a gente vai Aproveitar mais Eu não tinha visto A última quest Porque eu não tinha visto Não tinha dado Scroll down Até o final Eu acho que a gente Pode ser Matar uns arcontes Também O que vocês acham Por mim A noite está ótimo Bora farmar Conto mais Melhor Inclusive Porque esses arcontes Devem estar aqui Só por causa Da Glorious Reclamation Nós vamos lentamente Mandar para neutro Mistral está no diabo E depois anjos Para ir balançando As coisas Ou caótico Mata tudo Que vai pela frente Não importa o alinhamento Da criatura É isso aí Grupo caótico Nível deve ser lindo É bom que eu fico neutro Eu poderia fazer Mais círculos De proteção Faz falta É verdade Não tem círculo Você monta neutro Eu acho Se eu ficar neutro Eu posso Pelo menos Fazer contra loio Também E vocês Matam Os barbazus Mensageiros Aí Colocar um X Aqui Matam e pegam os corpos Eles vão acampar Aí essa noite Um pouquinho Mais a frente Falando do cadáver De sete coisas Vocês procuram Um local Mas vão ficar Buscando outra vez Aí E acampam Aí Os clubes já estão Até na posição Para a gente fazer Churrasco Os cadáver De sete coisas Vão avisar Os nossos predadores Ou até coiotes Tipo Acordar com coiotes Mordendo a gente Cara A gente não está no deserto Não Mas coiotes Ficam parte de rios E planícies Ok A gente pode gastar eles Depois Porque a gente está no mangue Né Aparece o ônibus Sim Caranguejos Nação zumbi Mas bem Bora Tudo é botafogo E vocês Empilham os corpos Batam fogo E encontram Um local Para passar a noite Mesmo local Que vocês ficaram Da outra vez Que tinha Embedidinho Contado para vocês E vocês Passam a noite Amanhece Mais um dia Vada como Cheiro de fada Queimada Pela manhã Cara Neste dia Está tendo Uma pequena tempestade Uma thunderstorm Mas está um dia quente Isso não faz sentido Nenhum Mas ok Tá Tá chovendo Tá travejando Mas está quente Caio Você já ouviu Falar de São Carlos Mas quando chove Fica frio Cara Não faz sentido Ficar quente Quando chove Mas ok Tem dia que chove Aqui fica uma sauna No inverno É Tava levando ontem Essa porra é São Paulo O clima muda do nada Aqui em Poço É assim também Em todo lugar É assim Aparentemente Beleza Eu acho que eu tenho barulho A gente deve se preocupar com o morcante A gente deve se preocupar com o morcante Eu estou no para-raio Vou ter que andar com a pouca da guzada pra baixo Fincado no final No para-raio É Se andar com o para-raio Vira o O musgo Né Uma magia A full plate O que Bem Para onde vocês querem ir exatamente Qual quadrado Qual é que vocês querem andar Cenara Vamos para cenara Vamos para a cidade Beleza Quer jantar Vocês continuam andando aqui E vocês estendem um pouco a perna de vocês Conseguem chegar Chegam lá provavelmente no meio da noite Sabe Vocês podem parar aqui Se fossem dormir Andar só Mas vocês andam um pouco mais Apertam um passo E chegam lá no meio da noite Só rola para mim Um descenho aí Para ver se você deu um contrariatório Estaria bem baixinho Para lá na estrada Mas pode acontecer Eu estou rolando Tranquilo 82 não rola E vocês chegam Em cenara De baixo De chuva Na verdade a chuva durou só duas horas Não foi tão longo assim Deixa eu ver quantos vocês andavam E vocês estão Novamente em cenara Por sorte Eu não guardei a cidade Eu tenho a cidade aqui ainda Tenho E aí E vocês estão em cenara A gente chega em noite de cenara Cidade de noite é bastante deserta As pessoas não saem na rua Porque tem muitos monstros na região Então as ruas estão desertas E vocês entram na cidade Tipo Uma outra luz acesa nas casas Olhando vocês Por trás das cortinas E fecha quando vocês passam A gente ainda é welcome Na mansão? Provavelmente não Eu prefiro não Tanto é que estamos indo Pro acampamento Da Glorious Reclamation O que nós Exatamente faremos lá Ah eu vou perguntar Se eles tem a informação da mulher Porque a gente tá Interessado em fechar o portal Também Beleza Então vocês chegam No acampamento Da Glorious Reclamation Eles vão andando assim De boa De boa assim Adentrando o acampamento Sim Eu vou andando de boa Eu com o Hell Knight De um lado Então Esperando que Que a primeira pessoa me pare Pra eu falar Leve meu seu líder Viemos em paz Beleza E vocês vão andando Tem um gato querendo Tudo quanto a gente Tá no seu teclado Aqui tá difícil Vocês vão andando Em direção A Glorious Reclamation E quando vocês estão Bem próximos do acampamento Da Glorious Reclamation Um grupo de cavaleiros Vai cavalgando até vocês Desta noite Tem aquele trovão atrás E ele pergunta O que tem aqui No nosso campamento Qual é o seu interesse aqui? Leve meu seu líder Eles se entreolham Assim Deixem suas armas aqui Ah, não Então você não pode ver Nosso líder Vai lá falar com ele Pelo menos alguém Relativamente importante São ordens que temos Ninguém entra aqui armado Vocês estão armados Esse aqui é o nosso acampamento Muito baixo Eles temem que Seis pessoas Sejam um perigo Para o meu exército Aparentemente sim Eu tenho Eu tenho uma solução Deixa eu só ver se minha magia Começou Só que a gente não pode fazer Na frente dele Tem logo A bola de fome Ah, não Tá de boa Ah, ok Morcante Grigori E Dalek Vocês ficam Eu não posso sair nem visível Eles não vão viver Ah, boa Agora eles sabem Não muda o rim do cara Tá bom Galius E Leon Deixem suas armas Eu deixo minha daga Eu deixo minha massa Beleza Eu tenho que rechar Minha arma mesmo Por favor Tá bom Eu ainda posso morder Se precisar Três vezes Eu tenho garras Eu nunca usei Mas eu tenho E eu tenho calda Que nem você também Vixe A gente precisa matar Ele nas garras E nas mordidas Algum dia É tão não civilizado É mágico E vocês deixam as armas aí Tem um pequeno Um fala Um creme Um creme Malheira Preciso colocar Caramba De vocês aí Não Não Eu tô deixando as armas Com as pessoas Que vão ficar Ah O que é que tenta Vai então Acho que eu me perdi Os guerreiros Ficam basicamente Não O Galius Tá indo Então Eu fico Quem mais fica Fica você O Dalek E o Gregory Porque eu sempre Fico com o Halfling Tifling Whatever Não É Build a relationship Tomate Desaproves Cara Eu sempre fico Com o Halfling Que me lambem Eu me morder Fico tipo Por que Eu normalmente faço O suco Galius Também Só que dessa vez Eu preciso dele Eu vou ficar Caramba de vocês Se vocês quiserem Eu consigo levar Uma de vocês Sem ninguém ver Lá dentro Não precisa Gente Eu comento Como nosso líder Eu ficarei Caso eu Faça algum som Eu partirei Com os demais O resgate O som Provavelmente Vai ser Uma bola de fogo O som Será O grito O grito Deles Vai tranquilo Gente Vai tranquilo Não se preocupar Esperando conflito Cavalgaremos Juntos Eu e Morcante Até o resgate De vocês Morcante Vai calugar Não morcante Né cara Isso Não é legal E vocês Adentram O acampamento da Colossi Clamation Sendo escoltados Por dois cavaleiros Os anticalórios De vocês Vocês três Galius Falx E Leon Você tá exibindo O símbolo de Asmodeus Assim Tipo Normal Caio Você lembra Que armadura Que eu uso Não Usando a armadura Profanada Do carinha Do livro passado Lembra Ah ok Lembrei Eu não tenho Exatamente Como esconder Isso Hatch Fits guys Ah Pudiu Furo Caio É uma boa pergunta Eu tô aqui Como Lofo Não como Ivio Não é O Ivo Ficou pra trás É O Ivo Ficou pra trás Aí Vocês caminham Em direção A campamento Descoltados Você vê Cabecinhas Se virando Nas fogueiras Para encarar Vocês Sabe Tipo Dezenas e dezenas De soldados Olhando Assim Cochichando Entre eles Você consegue O Ivo Picar nas oz Que esses Caras Vamos Aqui Que esse Caribe Meu Deus Faz aqui E esse Real Night Sabe Cochichando E vocês São levados Até A Cabana Central Do acampamento Que Tirando Pela posição Dela Central Não tem Nada de Mais Em relação As outras É Idêntica Mesmo Tamanho Mesmo Tecido Igual É igualzinha As campanhas De todos Os soldados Eles Puxam A lona Da cabana E vocês Vem lá Dentro Alguns Cavaleiros De Omedai Ao redor De um Mapa Que assim Que vocês Entram Já tampam O mapa Assim No mesmo Momento E Atrás De uma Mesa Sentada Numa Cadeira Igual As Más Mas Pela posição De destaque Na mesa Parece ser A líder Deles Vocês Vem Uma Paladina Uma Paladina De Omedai Ela se Levanta O que Está Acontecendo Aqui Ela pergunta Para os Paladinos Que Descontaram Vocês A Pergunta É Que Diabos Está Acontecendo Aqui Foi Uma Piada Ok Meu Clérigo De Omedai Tinha Tinha Se Humor Eles Respondam Eles Queriam Falar Com Você Senhora Comandante Danvray Ela fala Não é muito Esgroto Ele é Sobrenome Danvray Pichulo Pichulo Era Máximus Sencinate Tipo Que Que Sencinate Ah Lembra Passaram A gente Enfrentou Calceira Justa Cara Vocês Estão Indo De Encontro Ao Forte Arrego Não Se Esqueci Isso É Esquecido Ela se Levanta Pois Bem Vocês Estão Aqui Digam A que Vieram Elone Para Vocês Assim Você Vê Que O Olho Dela Varre Todos Vocês Três Sabe Tipo Ficando Um pouco Encadão De Vocês Mas Focando Principalmente No Gellius E No Falx Que São As Pessoas Obviamente Mais Malignas Digamos Assim Que Vocês Obviamente Não Necessariamente Então Eu ouvi dizer Que Vocês Desfacharam Forças Para Tentar Fechar Um Portal Diabólico Nos Pantanos Da Perdição E Como A Imperatriz Abrogail Nos Colocou Nessa Mesma Missão Eu Vim Ajudar Vocês Ela Se Olha Assim Meio Acontecendo E Por que Diabos Abrogail Segunda Teria Interesse Em Fechar O Forte Em Fechar O Portal Para O Inferno Eu Achei Que Isso Era Meio Óbvio Né Tipo Os Diabos Entram Aqui Sem O Controle Dos Nossos Clérigos E Conjugadores Arcanos Eles Podem Fazer O Que Eles Quiserem Eles Não Estão Dominados Sobre As Nossas Então Quer dizer Que Este Portal Não É Sobre O Domino Da Coroa É Isso Que Você Me Dizendo É Olha Olha Que diabos Que diabos De lugar Você Tá Mulher Ela Pensa Sim Pensa Bem Vocês Têm Alguma Informação Sobre Onde Está Localizado O Portal Algo Que Posso Infelizar Em Troca Caio A 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 Eu Tenho Algumas Informações De Que Ele Está Ao Sul De Senara Talvez Um Poco Mais Para O Norte Um Pouquinho Mais Para O Leste Nos Pantanas Da Perdição E Eu E Meu Grupo Nós Eventualmente Vamos Partir Por Lá A Questão É Que Eu Não Quero Ter Que Matar Suas Forças Desnecessariamente Então Eu Vim Aqui Pedir Qualquer Sinal De Boa Vontade Caso Eu Encontre Caio Como é Que é o Nome Da Mulher O Idela É Violenta Viola Viola Viona Eu acho Viona Ainda bem que o Dalek Não tá aí Cara Então É Essa daí Que você mandou Comandando Zaza Estos Então Para que nós pudéssemos Juntar forças Para Destruir Esse portal Posso Les dar Uma Carta De Apresentação Caso Encontrem Viona Mas Ela Que Decidirá Se Vocês Irão Ou Não Se Juntar A Expedição Dela Pois Essa É Eu não Disse Juntar A Expedição É Caso Nós Nos Encontremos Em campo Bem Posso Fazer Uma Carta De Apresentação Sem problema Nenhum Eu não Tenho Nada A princípio Contra A Igreja De Asmodeus Enquanto Eles Se Mantiverem Focados Naquilo Que Devem Fazer E Não Nos Atrapalhem Nossa Cruzada Não Temos Nada Contra A Igreja Paciência Ela Pega Um Pedra De Papel Começa A Escrever Assim Sabe Aí Ela Pega Um Anel Coloca No Dedo O Anel Começa A Brilhar Com Magia Assim E Ela Põe Um Pouco De Cera No Anel Na Carta Carimbando A Carta E Verificando A Tensita Dela Por Conto De Magia Está Aqui Entregue Isso Para Viona Ela Saberá Que Vocês Estiveram Aqui E Ofereceram Boa Vontade Para Qual Nossa Causa Agora Uma Outra Pergunta Vocês Sabem Como Fechar O Portal Vocês Vão Tentar Chegar Só Lá E Bater Nele Até Ver Se Ele Fechar Nossa Primeira Missão É Encontrar O Portal E Pedir Que Diabos Saiam De Lá Usando A Força Se Necessário Depois Disso Iremos Tentar Fechá-lo Temos Alguns Arcanos Em Nosso Grupo Que Devem Saber Alguma Coisa Mas Eles Têm Que Encharem O Portal Primeiro Para Descobrir Como Fechá-lo Você Sabe Como Fechá-lo Ela Pergunta Eu Tenho Uma Ideia Mas Isso Pode Dar Muito Errado Mas Fica Para Outra Visita Eu Guardo A Carta Dela É A 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 T Ja A GENTE FALA Para Ela Ficar Com As Model As Estou Né Meu Deus Não se Precute Quem Ságio She's Not Worth Assim Que Você Sai Assim Para Sair Da Cabana Ela Fala Mais Só Um Momentou Pois Não Qual É Seu Nome Valerian Fawkes Você Vê A Tese Dela Tremia Um Pouquim Assim O Outras pessoas se perguntam por que, o que está acontecendo, ela treme a tese e fica paralisada por uns instantes, ela não pode ser de fortitude daquelas fadinhas. E você é novamente escoltado em direção aos outros três membros do grupo, o que vocês fizeram enquanto isso? Fiquei sentado na beira do acupamento, limpando a Xymic, e ficando de olho no Chiplin, Ralflin, que eu acho que é meio louco ainda. Ele tá fazendo tatuagens do cachorro. Vamos ficar brincando com a espada do Gaglius. Vamos ver se ela quebra. E você se encontrou novamente. Morcante, você pode me dizer quem é Danvrey Pilupso? E o Malagaio, eu conheço essa pessoa? Rola um Profession Soldier, foi que você falou outra vez, lembro que tinha sido que você falou outra vez. Não foi no Breze, eu acho, não foi? Pode ser, vamos esperar também. Eu tenho uns dois aqui, deixa eu achar com essa bagaça. No Billish. 26. Já sabe, você já ouviu falar dela. Talvez não tenha lutado ao lado dela, mas já ouviu falar dela. A Danvrey, ela é uma paladina bastante poderosa de Omedai. Ela já consegue fazer milagres que poucas pessoas conseguiram fazer. E ela é uma pessoa muito justa de maneira geral. Tipo, ela é conhecida por sua... Como posso dizer? A forma como ela encara as pessoas, como elas acham que elas têm redenção ainda, às vezes. Então, vocês sabem que nessa cidade, por exemplo, ela depois o prefeito prendeu ele. O prefeito da cidade, que morava aqui antes. Mas, tipo, não matou. Ela se prendeu ele aí no acampamento. Ele tá aí, nessas cabanas aí. E o clérigo da cidade, que é um clérigo de Asmodeus, tá aí na igreja, trabalhando normalmente ainda, sabe? Ela não destruiu a igreja, não depôs a igreja. Eu falo então. Pelo que eu sei, a senhora da Peluxo é uma das que crê no que prega. Uma minoria entre a fé de Omedai. Ela realmente acredita no bem e na justiça e nos ideais. Pelo que eu fiquei sabendo, mas não sei se é verdade exatamente, o prefeito da cidade foi pego por ela, está preso, está só e salvo, não sofrendo represália. Se ela te deu a palavra de algo, não é capaz que ela siga. Ela está errada, eu acho. Mais ou menos ela acredita firmemente no que ela acredita, é errado ou não. Ela parece ser menos Lotho e estúpida do que a última peladina que a gente encontrou. Ela é mais perigosa, pois ela é capaz de invocar milagres poderosos. Ou assim, é o que as tropas falam. Interessante. O clérigo está ativo e vivo graças à honra dessa mulher, ela não quis prendê-lo. Interessante. E é isso. Eu não sei se é exatamente um do nosso interesse aqui, não faz muito parte da nossa missão, mas... Caso vocês queiram uma oportunidade incomum de ganhar dinheiro, mas arriscada, podemos salvar o prefeito. Ele está preso em algum lugar do acampamento. Talvez o baixinho pode entrar fortemente no escuro, tiramos ele e teremos a boa vontade de um nobre menor. Quanto será que a Abigail pagaria pela cabeça dela? Eu sou um nobre menor. Um nobre menor com terras. Eu tenho terras. Eu sou um nobre menor com terras. Não essa, mas ele tem terras. Eu não sabia que o senhor era um nobre menor com terras. Acho que esperava um exército, algo assim. E ainda virei suplente de outro lá na puta que pariu. O Mordakari só mostra as mãos, sabe? Tipo, meu erro também. Eu não sabia sobre sua posição. Mas, fora isso, eu não sei mais nada sobre essa mulher ou essas tropas. Pô, o cara é nobre e eu já mandei de você toda hora. Ele é um barão. Eu achei que era oficial burocrático 23, vai. A família dele é uma família nobre, até que importante que ele há. Só que ele não é o filho mais velho, eu acho. E ele ganhou o baronato também recentemente, eu acho. Cara, o Mordakari não fazia ideia. Falaram pra ele, ó, se você falar com um cara aí, ele tem uma missão, beleza? É que pro Izinho, né, que é o inquisidor e as modelos que a gente falou, não importa muito, sabe? Se o cara é nobre ou não importa, é que a gente trune pra ele, sabe? Pra mim foi tipo, ah, é um cara, tipo você, sabe? Uma máquina de matardas de freada, só que essa é a lidera, vai lá. Mas bem, eu falo com ele. Bom, o Perdão falou o deslize, senhor, não sabia que tinha sangue nobre. É, você acha que eu ligo pra isso? Só um pouco. O importante é o sangue derramado para as modelos. Os inimigos, é claro. De um jeito de outro, não vamos acampar. Eu acho que o local mais seguro pra gente acampar é perto do acampamento deles, o que vocês acham? Ah, pode ser. Quanto será que a Abigail pagaria pela cabeça dela? Porcaria nenhuma, provavelmente. Ela vai falar, não fez, mas que é a sua obrigação. Preciso tirar a cabeça da Abigail. É isso. O único problema é caso alguém me reconheça. Os líderes não farão nada. Mas não podem impedir que alguns soldados queiram vingança. Se eles usarem vingança, não é deles, a gente bate neles também. Vamos tentar. Pega esse... Capacito. Um jeito de outro, monta o acampamento aí e a gente sai à primeira luz da manhã. Vocês montam o acampamento aí, tem um perímetro que vocês não podem ficar, tipo uns 100 metros entre o acampamento deles, mas vocês fazem logo depois do perímetro, sabe? O Dalek fica colocando o pezinho no perímetro. E vocês se sentem vigiados a noite inteira, sabe? Passam uns grifos, vou ensinar de vocês, às vezes. Estão fazendo coisa aéreo. Eles são bem vigiados a noite inteira. Isso é bom porque ninguém ataca vocês. Exatamente. Nunca mais se sinta sozinho. Teve uma noite tranquila de sonho há muito tempo, cara. E vocês acordam no dia seguinte com o acampamento de Omedai inteiro em preces, ao amanhecer rezando para o Omedai. Só acordados pelo hino que eles estão cantando. Durante a noite eu queria testar a habilidade deles de perceberem o Dalek. Eu queria, tipo, ficar tentando entrar e sair stealth, impossível, tipo, ver se alguém via. Se tinha algum ser ou qualquer coisa do tipo que chamava... Cara, você percebe que às vezes você vai andando invisível em meio às coisas e as pessoas compreensivas tem alguma coisa aqui. Sentindo, tentando... Vou ver se eu consigo detectar, concentra assim, sabe? Tentando detectar o mal. Uhum. E eles têm uma noção, deve ser por ali. Beleza. Então eles têm alguns paladinos espalhados por aí, tipo, usando o detector normal pra tentar encontrar qualquer intruso aí. Eu acho que eu consegui deixar eles loucos de noite. Tô feliz. Cara, é um acidente diplomático. Né? Esse parando acontecendo. Eu não fiz nada. Eu não estava lá. Eu imagino que você não entrou muito próximo, né? Não, não. Eu só queria testar a habilidade deles. Beleza. Muito bem. Vocês acordam no dia seguinte com o hino de Omedai que os paladinos estão cantando. Os paladinos e clérigos de Omedai. Vocês acordam. E o que vocês fazem neste dia? Vamos ver o que aconteceu neste dia. Nós vamos pegar a saída oeste da cidade e voltar pelo Bosque de Sossurros. Só que tem uma encruzilhada no bosque, se eu não me engano. Tem. Vem aí. Se eu não me engano. A gente pode seguir o rio. Eu acho que aqui pra baixo que tem um lugar. Não, a gente não vai seguir o rio, porque a gente vai pra Mata Cicatriz agora. Vocês ouviram, tipo, de alguém, lembra quem foi? Que seguindo o rio vocês encontram os unicórnios. Acho que foi um dos divinations que o... Que o Grigal fez. Sim. Eu tô a fim de matar a Arconte na Mata Cicatriz. Beleza. Unicórnio não dá reconversa. A gente tem que matar o unicórnio no caso, tipo... É, vamos pegar as coisas, se for conveniente, né? Não precisa ir atrás, mas vai que apareça um unicórnio aí de bobeira. A gente pode vender um pra vila, tipo, é um tec de virgindade. Vai casar sua filha no Cabo Seller Virgem? Unicórnio. Se ele montar, tá ok. Ou o seu filho. Eu acho que não funciona com homens, cara. Tem que ser mulher ou pig a botar o unicórnio. Não tem que ser elfa também, não? Não acho que não. Até porque elfa usou muito tempo. Eles podem, na verdade, muito cedo. Principalmente... Que engolaram. Que engolaram. A deusa dos elfos é da putaria, cara. Todo lugar, é. Eu não sei com esse papinho, tipo, de morar numa ilha só deles, de beleza e poesia porra nenhuma. Você não sabe o que acontece lá. Por isso que eu não quero é que ninguém vai lá. É porque eles falam Não, lá tem uns carros da poesia e contemplando a lua. Nada. Mentira. De prazer eu vou passar minhas férias. Aqui em Golarium, a relação de meio elfos é alta porque os clérigos da deusa dos elfos ficam espalhando a fé deles por aí. Só vou fazer aqui um comentário rápido, uma propaganda gratuita. Para mais informações sobre salvadoras élficas, veja a campanha de Planescape. O grupo está abrindo um bordel. Real. Então, de volta a campanha. Eles ainda não explodiram o bordel. Eles não construíram, estão com planos de construir, mas não explodiram outra. Teve o enterro do Fael no último vídeo do jogo, foi bonito. Sim, foi foda. Valeu, valeu, Tomate. Aê. Bem, então vocês vão seguindo a Via Bosca dos Sussurros, é isso? É isso. Beleza. Então vocês continuam andando aqui. Vocês estão só seguindo a estrada, vocês não estão explorando nada, né? Não, eu estou seguindo a estrada até aqui, ó. Então, passa um dia, vocês chegam mais ou menos aqui. Rola um encontro aleatório da estrada. Fox tinha rolado um lá em cima, eu tinha ele tipo de dual, tinha ele dado 6, eu acho. Ah não, deixa isso pra quando for ter quanto aleatório de exploração, que vai ter quase sempre, sabe? A gente não ter muito baixo. De estrada vamos aqui mesmo, que é mais rápido. Ok. Beleza. Primeiro dia foi tranquilo, nada acontece, vocês acampam. Foi um dia tranquilo. Pode ser mais um dia. Esse outro dia cai neve de novo, tá fazendo bastante frio. E em meio a neve vocês vão andando pelas florestas com as árvores todas cobertas de neve. E vocês chegam até aqui. E tá muito frio, sabe? Tá muito frio esse dia. Vocês acampam novamente, tipo, debaixo das mantas de vocês, das peles que vocês tem pra conseguir não passar frio. E tá bastante frio. Cadê os lobos quando a gente precisa deles? Felizmente não chega ao ponto de eu ter que rolar pra não tomar dano de frio. Quando vocês estão bem equipados pra isso. E mais um dia, pode rolar o encontro aleatório aí. E o dia transcorre sem muitos problemas. Você testa aqui até onde mesmo, Max? A gente vai começar explorando esse rex aqui, ó. Tá. Então vocês vão gastar um dia explorando esse rex aqui, certo? Vocês chegam nesse rex, basicamente vocês dormem na virada do rex. Vamos explorar o rex. Vamos explorar um rex de floresta. Vamos ver aqui. Exploração. Vocês estão com velocidade qual mesmo? Estão com velocidade de ronem, né? 30. 30. Então, pra explorar um rex de floresta são 4 dias. Então vocês vão gastar 4 dias explorando esse rex aqui. Cacete. Então passam aqui 4 dias. E vai ter enquanto olha... Provavelmente vai ter, menos que vocês falem muito, muito mal. Rolando é 100 pessoal do chat pra mim, hein. Aí deixa eles falarem que... Provavelmente vai ter. Eles estão onde? Na mata cicatriz. Vou revelar a floresta pra vocês aqui, tá? Vocês estão vendo a floresta? Sim. Bota uma tocha nela, alguma coisa fixa, pra gente saber que ela foi revelada. Se eu for colocar coisas aqui vai ser complicado, eu acho. Você pode desenhar. Desenha nela. Acho que é mais fácil. Beleza. Eles pediu... Assim. Quem pediu? O que, né? Pediu baixo e rolou um 6. É... Não tem nada, hein. Vocês estão na... Os murmúrios. Parabéns pra vocês em vez. É cara. Parabéns, você conseguiu dar nenhum encontro aleatório pra eles esse dia. Aê! E foram 4 dias tranquilos, sem nenhum encontro aleatório. Vocês exploram completamente esse rex. E cara, desencontram nada demais Apenas restos de animais Trilhas e coisas assim Desencontram algumas pegadas de cachorro Que me indica que talvez tenha Criaturas caninas em perto Tem uma quantidade grande de pegadas de cachorro, sabe? Qual é o coletivo de cachorro? Matilha? Matilha de cachorros por aí A gente tá nos murmúrios? Isso aqui já não é a mata cicatriz, não? Você tem razão, é a mata cicatriz Você tem razão mesmo Ainda sim Ainda sim, peraí, teve outro coletório sim Rola um D4 pra mim Ah não, não é um D4 não É um só É difícil com esse gato, viu? Porque eu não consigo fechar um polígono aqui Sempre que eu vou pra fechar ele Porque você não tem visão Como assim? Assim, por exemplo Acho que é porque só não tem visão Não, ó, você fez vários Eu fiz vários? Ó, olhando coisa É Caralho, eu fiz vários Você fez tipo, pra caralho Não é mais fácil deixar o X não, Fael? Pode ser Eu não sabia que eu tô ligado Ficou legal usar o super polígono aqui, ó Eu não sabia que eu te avisou Eu não sabia que funcionava assim Ah, então não é hora de marcar aí no mapa Que a gente não vai ver Ah, mas quando você passar aqui Vocês sabem que já exploraram já Basicamente E vocês estão explorando, explorando, explorando Explorando Esse bicho eu fiz Isso eu fiz Ah, eu fiz Maravilha Esse bicho é legal E é por isso que é demorado pra caralho De preparar aqui no Maker Eles vão ver quanto tempo esse aí vai durar Se for mais do que o, é mais legal Deixa eu ver Cara, vocês estão explorando a floresta É tipo Percorrendo todos os caminhos delas e tal Role um perception pra mim, por favor É, rola bem, vai Acho que eu rolei bem Deve um aviso que eu não percebi Não, pior que não Cara, e vocês estão andando Feliz o Legacy Salt Tanks aí Perto da floresta Explorando Durante um belo dia Ensolarado Toque frio Que tá no inverno Afinal de contas Vocês estão andando Explorando Qual é mais ou menos A posição que vocês exploram Se tem alguma March order Como vocês fazem Se o Galeos for na frente Eu tô um passo atrás dele Como sempre Do Morcante Eu normalmente vou em Stealth Se der Mas quando inicia combate Eu fico visível Pra pegar o Raid Depois se eu vou no Stealth Não Eu devo ir na frente Eu devo ir na frente De Stealth Fica de Stealth também Então algum bônus Não tão atrás Porque eu sempre sou o alvo Mas Dessa vez Eu tô ataca de Nice Geralmente Eu tô atrás do Morcante E um pouco afastado Do Galeos É isso Sabe Falta Aquele Jambrete E a Ranger Verdade Tem a Ranger Gente Especial A minha linha do sol A Ranger tá aqui também Ela pode estar no banco Ela tá fazendo Seus caras imperdidos Ela é que na verdade Tá fazendo isso Tá fazendo a exploração Vocês estão apenas Protegendo ela Digamos assim E ela vai Ela marca pontos Que vocês já passaram Procura coisa Sabe E vocês tão andando Tão andando Tão andando Até que Evil Você olha pro lado E você vê O que parece ser Uma peça de uma planta podre Assim Sabe Você olha assim Meio Que coisa estranha Que planta é essa Quando você começar A tentar ver O que é Tarde demais Cheat Eu não passei no Perceph Quanto você rolou? 29 29 Você passou Você tem ação de surpresa Nossa Quanto que eu não percebo Esse negócio Cara Lá tem um bônus absurdo Pra esconder na floresta Mas quanto Uau Ela tem mais de 16 Em stealth Em floresta Eu posso Conjurar uma magia Ou posso atacar É isso Né Isso Então qual a iniciativa Que vocês estão Nascendo surpresa Só vocês dois Eu corri em desespero Também 25 não passa Né Não Eu falei bem Meu dado Tá tendo música de combate Ainda não Vou colocar Só tá tendo corpos Agora sim Beleza Primeiro agir É você Grigori Então você olha Você olha pro lado E você vê Essa planta se mexendo Eu acho que eu vou usar Um círculo de invisibilidade Deixa eu ver qual é o alcance Mas aí você não vai pegar a criatura junto Se você não quiser Ela não entra não Tá 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 Despeat do recipiente Tá Dá pra deixar o burcante E o Gellis invisível E o Linho Quase todo mundo que interessa Fica invisível Você não consegue escolher As pessoas mesmo Muito bom Vamos ver Acho que não All creatures E no raio Se deixar ela é invisível Também É O que é pior Que uma planta assassina Uma planta assassina invisível Cara Seria muito divertido Uma planta assassina Invisível Em chamas Podemos Producir Espera aí Que ela vai ficar visível Deixa ela invisível Passa o seu turno O turno dela De novo você e ela Se cancela Você vai ter negado Vai ficar todo mundo invisível Então Quando ela é invisível Só que a gente não pode se ver Aí ela perde A surpresa dela Aí a gente espera Se ele passa o turno Pra depois dela Aí ela vai ser uma magia Ela vai atacar o meu quadrado O que eu vou fazer Cai Cara Vai ser engraçado Porque o Dalek Tá andando feliz De repente ele ouve palavras mágicas Ele olha pra trás Cadê todo mundo Eu fui abandonado de novo Droga A gente devia ter atacado o fogo Na floresta de fora E depois ele explorado Muito mais em conta Eu não posso andar Você pode andar né Kai Você pode andar Ela não está pronta ainda É Você não vai tomar ataque de oportunidade A planta foi te surpreender E porque surpreendeu ela Exato Qual hardcore é isso? Ali pra trás do E você se esconde Atrás do mago Como um corajoso Um corajoso Ocultista Vem da planta A planta vai atacar você Morcante Tem um bicho ali Oh não Eita pô Deu um rolamento E ela vai com as vinhas Dando na sua direção Assim 24 te pega É toque né Não é fatfooted É pior ainda Mas 16 Então não Então 16 de dano E quanto é a sua CMD 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 é 27 Fatfooted tem isso Só ficha É 23 23 Cara por um hein Por um você não é agarrado Então ela vem E ela te bate Com as Com as As vinhas dela E você sente Essa planta Te batendo ali atrás Qual foi meu dano De novo O dano foi 16 Pode segurar Você estava machucado Do combate anterior Que aconteceu há Vários dias atrás E beleza Agora roda o turno Surpresa Acabou Todo mundo age normal agora Você é o primeiro Dalek Opa Peraí Opa Tá meio bagunçado Não tá ordenado Peraí Não é não Beleza Você é o primeiro Dalek Eu só saio do stealth Pergunto Que porra tá acontecendo E vem pra cá Na verdade Eu só saio do stealth Pergunto Que porra tá acontecendo A planta Responde pra você Mas você não fala Língua Dalek Então você não entende O que ela fala Essa porra tá acontecendo Sua vez Grigori Eu venho aqui Vamos fazer o combo De sempre Da haste E todos os amiguinhos Estão acelerados Eu posso ter só adiado a minha ação? Pode Beleza Agora você pode ir Eu adio ela Pra depois do Haste aumenta certo? Aumento em mais um Boa Tem um buff pra ponta Você pode marcar se você quiser De haste Na ficha Eu vou depois do falx Beleza Você vai depois do falx Ainda bem que isso aqui Não é a D&D A D&D você envelhecia Um ano Da que usava haste A gente já tá nem 12 Essa porra Tipo Quando começamos Tava só velhinho Acendendo Se a gente fosse elfo A gente podia ficar brincando Usar haste Até Não Elfo era a última D&D Porque tinha isso Você podia usar haste De paralho Agora se era tipo Humano Já era Cara Você usou haste Dez vezes Tá morrendo Beleza Vez a criatura Ela não é exatamente Muito esperta Então ela ataca A pessoa esperta dela mesmo Que no caso é o Morcante Ela não vai atrás Das pessoas mais frágeis A princípio Você até riu Ela te bate duas vezes Com as vinhas dela 21 e 27 21 tá em cima 27 pegou É verdade Tá fugido ainda Então você tem os dois golpes Eu fui surpreendor Três vezes Meu Deus Que mais Meu Deus Seria da surpresa Caralho Tá me atacando 28 de dano E cara As vinhas Enrolam em volta de você Eu aviso eles Da primeira vez Eu vou esperar Mas na segunda Também não Mas na terceira Foi impressionante Na terceira Ele não passou É isso Eu vou usar Minha magia De ação imediata Que libera King Command Porra Vai lá Porra Que você fala pra ele Solta sua merda Levanta e anda Beleza Você rola agora Então pra gente Um É automaticamente A gente tem que fazer um roll Não lembro Faz um roll Acho que ele faz um roll Tem um bonus castor level Você faz um roll Ou de escape artist Ou no seu caso Que deve ser maior Deve ser Como fala CMB Ele ganhou um bônus de competência É isso Tem um bônus de mais 16 É CMB é o último ataque Basicamente O meu CMB é 13 Beleza Só rolar Você tá com um bônus de mais 16 Aí na rolagem Então rola um D20 Mais 29 Isso Tranquilamente Então você Você levou duas pancadas Das linhas da criatura Na segunda Você vê ela te enrolando Fizendo pra junto dela Nesse momento O Grigori Grita alguma coisa Pra você lá Do trás O que você grita Grigori Quais as suas palavras Sai daí Porra Qualquer coisa Assim E o moncante Tomado por um Tomado por uma energia Que vem de dentro dele Uma energia espiritual Que ele não sabia Que tinha E consegue escapar Da criatura Com muita facilidade E agora Ele é um detetive espiritual Ele não conheceu Outro mundo Por querer Sua vez E tá a planta Ali Cara Tipo Se você levasse Um golpe desse Você acha que tava morto Algum golpe Que o morcante levou Eu venho até aqui Ah, porque a gente Se trouxeram de volta Eu venho até aqui Nada Deu bug aqui Na hora do meu movimento Eu não sei porquê Eu percebo Que são 4 e 20 E acendo a erva O que é que é isso? O que é isso? Então você pronuncia Umas palavras arcanas Aí Aponta Seus dedos Para a planta E começar a disparar Raios de fogo 20 e 17 Quanto a toca Acho que Sertou os dois Provavelmente Essa planta É uma que a gente Já enfrentou Nesse jogo? Nesse eu não tenho certeza Já enfrentaram Essa planta Em algum jogo Cara, se eu pudesse Escolher Eu faria esses Raios Saindo dos meus olhos Beleza Esse foi o dano Que você causou Nela Deixa eu ver Se ela fica com fogo Especificamente Caramba Ela é fraca Ela é resistente Ela é forte A fogo É A gente Ficou desse O fogo Nela Peppa Achando que você Queimar ela Totalmente Mas ela está Meio molhada Meio úmida Sabe As folhas Dela Parece que o fogo Não foi tão efetivo Como poderia ter sido Não saber Peraí São dois raios Galius Sua vez Eu vou Eu acho que a gente Furtou no primeiro livro Caio Eu acho que foi É claro Eu tenho que ter pk Nessa planta Se eu não me engano Foi Foi Eu tenho que ter pk Eu tô pensando Tá aí Gerson Por que você não rola Um knowledge Só de Só de Zwer Vai aqui Rola um knowledge Memórias Ah, eu acho que eu vou dar uma andadinha aqui, assim... Aqui? Deve ser nature, né? Eu consigo atacar ainda? Você vai tomar a oportunidade de estar chegando perto dela, na área da ameaça dela, mas pode. Tá, vou ficar pra casa. Mostra do que é feito real night, cara. Eu sou feito de puro medo. Eu te acerto, eu causo 17 de dano, tá? Ué, você me alcança aqui? Sim, ela tá corrente grande. Peraí, eu te falo já. Pô, você vai gerar uma lança também, cara? Pelo menos 10 feats, eu acho. Aí eu não te alcanço. Se você quiser ficar parado, aí eu não te alcanço. Tá, vou ficar aqui parado, me defendendo. Não, eu vou até aqui, eu tomo ataque e ataco você. Beleza, então eu causei 17 de dano, tá? Eu tento te agarrar, mas você é mais liso do que eu, não agarrado. Pode bater. Eu uso hidratante. E o Gelius desce a espada violentamente na planta e causa 15 de dano. Foi bastante efetivo a sua espadada. Melinda, a arqueira dá um passo pra trás assim, temendo por sua vida. Eu já morri pra uma dessa! Minha tia morri pra uma dessa! Ela grita. Já morri pra uma dessa ter essa tempo. A tia morri pra uma da outra! Opa! Dispara as flechadas dela com um additional por causa do haste. Não, acerta o Gelius. Ou eu! Eu acertei o ataque, causei 8 de dano. E o outro ataque... Ela tem bônus contra fadas, olha só. Pode ser que ela tenha errado e pode ser que ele tenha de outra pessoa. Vamos ver o que acontece. Ela tirou 1 no dado. Isso é uma fada? Não, é uma planta mesmo. Ela tem bônus contra fadas, essa tia aqui. Acertou? Já te falo. Errou. Crítico é um mistake. Vamos ver o que acontece. Oh, não! Quem vai tomar a flechada? Ela começou a sangrar. Cara, quando ela foi puxar a flecha assim, ela soltou a flecha muito rapidamente, e apenas a flecha passaram pelo dedo dela e cortaram a mão dela toda. Mas esse deck faz a gente parecer muito incompetente. Mas tem um perigo sério de arqueiros cortarem o pulso na corda do arco. Sim. E eu tô toda com a mão e o pulso todo cortado assim, cara. Tipo, tá sangrando. Ela realmente tava com medo dela. Foi assim que me tinha morrido, eu te imagino! Como eu tô muito perto da Thmastar, eu passo o reluto pra cá. Beleza? Não te acorde mais. Eu vou falar a frase, você consegue cair no chão? Vamo lá. Cara, eu não sei se isso aqui é tripável, mas power trip nele. Vai me derrubar uma árvore. Você pega o machado e vai se abater do lado, né? Cara, ele tirou um do dado, então você errou. Mas ela é tripável sim, ela não é uma imunidade trip não. Tem chance de eu tripar o guelio sem querer? Não, isso não tem movimento, é só um ataque. Ainda bem. Só um ataque. Não tem a regra pra manobra. Quem sabe eles façam algum dia. Você deu só o passe de ajuste, né? Você pode continuar agindo ainda. Eu tô arrestado, né? Isso. Tá arrestado. Então eu dou outro trip. Eu dou outro trip. 26. Já te falo, mas eu acho que acertou sim. Cara, e você derruba a planta. Você bate nos pezinhos dela e ela cai no chão. E aí, power ataque nela. Cara, tá tomando muito mal. Mas você acertou porque ela tá no chão. Você tomou uma chicotada que eu nem te falo. Bem que foi o ataque 19 que ele atacou, né? Foi o segundo, não foi? Foi, foi o segundo. Você acertou de qualquer forma porque ela tá no chão já. E o Gellius também ganhou um ataque de graça nela. Pode bater, Gellius. Ok. Smaa morreu. Recomendo depois que alguém enche o parco dela pra aproveitar e tacar quando ela levantar. E cara, ela cai no chão, toma pra frente. Quando ela vai tombando, você já trespassa com a sua lança. Então ao invés de ela cair no chão, ela cai na sua lança. Avança, atravessa ela. Você vê, tipo, o metal saindo através das linhas dela, por parte do corpo de trás dela. E o Gellius aproveita que ela tá meio empalada e já corta a cabeça. Seria a cabeça dessa criatura fora com a espada dele. Eu olho, tipo, pra coisa que me bateu com todo ferido. Eu não esperava pra perto de uma árvore. Mas é tão comum. Não estou acostumado com o moderno mato. Eu sou um soldado, não um atero. Alguém poderia dar um jeito no meu pulso? Melinda, fala pra vocês. Eu olho pra ela com o corte no braço e eu, tipo... Acabei de levar essa 6x3 de dano, mulher. 6x3. Eu estou dando uma caneca pra ela. Eu boto uma caneca pra ela. Sabe quantos camponetas nível 1 você faz com 6x3 de vida? Eu dou um tinelível. Olha aí, Ivo. Agora vai ser. Parece o tamanho dos chifres dela, rapaz. Bem, 6x3 eu curei 9. Eu vou curar o... O morcante de outro jeito. Se não for sexual healing, tá ok, cara. É inferno, cara. É só ler o irmão, cara. Não é só ler o irmão, cara. Não é só ler o irmão. Deixa eu pensar aqui. Diferente. Cara, 1 minuto são quantos rounds mesmo? 10. 10. Aí, você resolve. Beleza. Eu faço um pequeno corte na minha mão. Então, eu dou um tapinha assim na cara do morcante. Infernal healing. Eu acabei de te abençoar com sangue de diabos. Eu tiro o capacete pra esse ritual, tá? Pra não ficar sem capacete aqui no rosto. Mas tinha sangue da Melinda aqui. Não precisava. Eu não sei se ela é de Devil. Ah. Eu sei que eu sou. Seria bizarro, né? Pega um sangue demoníaco. Pega uma bisneta de um demônio. Não é demoníaco. Tem que ser de Devil específico. Ah, infernal. Diabólico. Tem que ser diabólico. Isso, muito bom. Melinda, nós nunca te perguntamos antes. Qual a sua descendência? Isso pode ser onde? Ela provavelmente não faz a menor ideia. Ela não sabe. Vocês podem saber. Rolando de Planes. Opa, eu vou rolar só. Vai lá, Gellius. Rolando de Planes. Casos de família. Casos de família. Meu bebê nasceu do diabo e eu não sei quem é o pai. Rolando de Planes. Por definição, não é o diabo? Mas qual diabo? Eu estou ajudando o Gellius, tá? É o máximo que eu posso fazer. Qual parece mais com ela. Cara, eu acho que pela transformação do chifre dela deve ser diabo mesmo. E também ela está num local bem propício de ser diabo. Tipo, é o lugar que vocês estavam antes chamava Vale das Crias Infernais. Porque tem um portal para o inferno. E as pessoas ficam uma cerca aqui. Você não está vendo esses chifres de diabo, rapaz? Vamos acreditar. Tipo, eu peguei para uma árvore. Aí as coisas estão discutindo quem é o pai da guia. Da próxima vez a gente pode desonar o sangue dela. Mais fácil. Enquanto eu estou falando, estou deixando os chifres dela assim. Segurando os chifres dela. Ela está incomodada, mas ela não diz nada. Afinal de contas, vocês são os donos dela no momento. Eu olho confuso no Falcos. Era pra estar acontecendo algo? Ah, não. É questão seguinte. Para essa magia que eu usei em você funcionar. Preciso de sangue diabólico. Mas nem todo o Chiflin vem... Como é que eu posso dizer? Metade dele vem do inferno. Pode vir do abismo. Nós temos a cabeça de dois diabos naquela sacola. É... É... E? Sangrefez é o mais gostoso. Eu... Não entendo a predileção de uma coisa por sangue. Eu também não sei magia. Eu também podia ter usado a Holy Water. Mas pra que desperdiçar? Quando você tem um suprimento de Devil Blood que tão... Tão rico e tão vasto. Tão farto, né? Em termos de jogo... Como funciona essa cura aqui? Eu não faço muita ideia. O que foi? Desculpa? Em termos de jogo... Como isso curou? Curou o que? 40 pontos de vida. Ah... Eu perdi meu token e depois eu atualizo ele. Beleza. Provavelmente vocês vão dormir e acabar. Vocês exploraram e devem estar curados. Beleza. Vocês passam quatro dias explorando todo esse X aí e não encontram absolutamente nada útil. Apenas essas criaturas. Apenas uma árvore. Apenas uma árvore. Apenas uma árvore que atacou vocês. A gente passou lá capinando, sei lá. Pra onde vocês vão com o próximo X de vocês? Ah... Pra cá. O que a gente tá procurando mesmo? Ah... Arcontes. Ah... O Unicornos. Por que a gente não pergunta... Por que a gente não faz um divinete aqui só pra... Ah, apesar que não vai adiantar nada, né? Ah, pode dizer que direção. Você pode até seguir, talvez. Funciona. Que tipo de coisa. Você quer tentar alguma coisa assim? Eu tô tentando ajudar o Caio fazendo o rexploration dessa merda. Mas podem fazer divination pra ir mais rápido, com certeza. Não tem problema. Vamos fazer um divination. Gasto os 20 gp. Cadê meu... Então tá. Vamos fazer o divination. Liga o gps aí. GPS. É... Eu preciso fazer um diplomacy, né? Nossa... Meu diplomacy é podre, cara. Então você senta no... Sabe o que eu vou fazer, Caio? Eu vou passar dois pontos da minha destreza. Vou passar pro carismo. Ficar com mais... Não. Passar quatro, né? Ficar com mais dois tipos de carismo. Fazer isso. Então você senta, coloca os incestos em volta. Se concentra e conjura o seu diabo, que eu não lembro quem que era. Eu tinha dado certo, eu tenho um dele em algum lugar. É o ante-degamon. É o ante-degamon. Era o ímpio que tava usando aqui. Era o ímpio que tava usando aqui. É o ímpio, aquele ímpio gordinho. E vocês conjuram o diabinho. E ele chega pra você. É, o que vocês querem de mim novamente? Então, ante-degamon, a gente tava procurando uns arcontes aí. Cê acha que cê dá um jeito? Cê se garante? Eu dou um jeito pra tudo. O que vocês querem saber exatamente? Pra que lado que eu vou? Do que morreu eu vou lá? O que foi? Não, não é mesmo. Não é, é parecida. Eu não tenho tantas vezes assim, gente. Calma. Só beleza. O que vai com ela lá? Vamos lá. Rola alto, pelo amor de Deus. Diplomacia. Acho que cê não passou. Tem que ver se eu falhei por mais de 5. Se eu falhei por mais de 5, ele vai embora e manda... Enferrar, basicamente. Manda do meio pra você. Qual que é o DC? Tem que ver. Ou seja, não adiantou de bosta nenhuma. Eu sei. O cara ainda foi embora ainda. Você deixar pra cá e pede coisas que eu encontro em cachorros pra você? Aqui, ó. Eu dou o meio pra você e desaparece. Volta pro inferno. Deixa um cheiro... Uma nuvem vermelha com cheiro de enxofre pra trás. Eu preciso confirmar qual seria certinho, peraí. Terararam, terararam, terararam... Então, focus... Aqui. Beleza. Cara, eu tenho que fazer eu sentir motivação, cara. Ah, eu tenho que colocar eu sentir motivação? É um imp, né? Se eu falhar por mais de 5, ele vai embora. Rolou quanto? 8. Eu tenho que ter motivação... Não, eu tenho que ter motivação... Não, eu tenho que ter motivação. Eu aceito o carisma. Olha, a parte boa é que eu tenho 0 de motivação. Sim, eu tenho metade, 53 de chance de... Ele aceitar meus 20 AP. Ah, diga o que você quer! Acho aqueles arcontes pra gente, cara. Precisando de... Um pouquinho de som de arconte. Quais arcontes? É mesmo, Falx? Qualquer um que tiver aqui na mata dos... Qualquer um que tiver aqui na mata dos... Nossa, eu não lembro nessa mata. Estão na mata cicatriz. São os matas cicatriz. Ou todos. Você ouviu o homem, né? Ok, rola o... Ou não tem isso nessa magia? O porcentagem que é certo? É só isso. Não é só isso. Ela funciona igual a Divination? Ela fala ou não? Igual a Divination. É escrito aqui. Eu tenho que rolar um D4 horas pra ver quanto tempo ele volta. Beleza, rola aí. Pode rolar. Vocês bastam um tempinho aí e o bicho desaparece. Que bizarro, minha barra não está funcionando. E volta algumas horas depois. E ele aparece pra vocês. Voltou. Quatro horas depois. Nossa, eu não ia ter jogado. Aquilo que vocês procuram não está neste lugar. Há cachorros aqui. Mas não são arcontes. São apenas cachorros do céu. do céu, cara. Os direitos que não 표현am é um retorado. É um jorri para o céu. Cê acha que, talvez, as pessoas acharam que fosse jargonos. Que mais não são? Cê acha que talvez as pessoas acharam que fosse jargonos. Cê acha que talvez as pessoas acharam que fosse jargonos? Cê acha que talvez as pessoas acharam que fosse jargonos? É um número razoável. Ah, ele pode ir embora então. Adeus, ele vem embora. Então eu ia dar uma noção pra vocês que eles estão nessa direção aqui mais ou menos. E não são arcones, são os tipos de cachorro. É, vamos embora. Então vocês seguem em direção até lá. Eles vão pra qual quadrado exatamente? Por aí. Por aí esse aqui mesmo? Alguém tá tendo problemas pra ouvir o livro? É, tá fechado o negócio. Fechado? Fechado. É como se você estivesse em outra dimensão. Aham. É como se você estivesse em outra dimensão. É como se você estivesse em outra dimensão. É como se você estivesse no mundo investido só. E tá tentando falar pela eletricidade. Cara, vocês perderam o level. Certamente ele foi sugado por uma dimensão paralela. O level virou demote. Beleza. E vocês gastam mais quatro dias explorando este Rex aqui? Melhorou? Tá ótimo, 100%. É, eu desliguei e liguei o microfone. Passam-se mais quatro dias e tá nevando, cara. Vocês tão passando o inverno na floresta, sabe? Basicamente. As pessoas não precisam fazer isso. Elas costumam esperar o verão pra fazer dificuldade. Não, elas costumam passar no Polo Norte. É verdade, também. As pessoas têm hábitos estranhos. E rola um desse aí pra mim. Você vai ter conta aleatória. Provavelmente vai ter. A gente notou que é muito baixo. Nessa floresta aqui. Ah, você rolou, Max. Beleza. 49. O que é o 49? Dessa vez, não. O 49 não sei se eu tenho pronto. Vamos ver aqui. Vamos descobrir. Ah, tem. Vocês estão andando aí pela floresta, explorando cada cantinho dela. Tentando encontrar alguma coisa que vale a pena ser encontrada. E, tipo, passa-se. Aí vocês tão, tipo, explorando o bicho da neve, cara. Vocês tão, tipo, dormindo muito mal. Quando tá do frio. Tirar as pessoas que usam mais de vocês pra um momento de frio. E te passar o dia inteiro explorando. Eu devia ter colocado as coisas de Jade aqui, né. Vou importar todas as coisas de Jade pra cá. Essas neves aí. Uhum. Essa é a próxima coisa que eu vou fazer no próximo jogo. Para a floresta e as nevadas. E vocês tão aí. Quando de repente você resolve um barulho. Uh! 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 Knowledge Nature. Que porra foi essa? Pra mim foi uma coruja. Um sapo. Um sapo. Vocês olham pra cima. Um sapo. Um sapo. Que tem, cara. Duas corujas gigantescas. Pousadas. Sobre as árvores aqui. Uh! Gigantes. Um sentindo no meu lugar, you guys. Tipo, só aquelas corujas, tipo, da neve branquinha, sabe? Tudo branco e aquelas brancas também. Essas enormes corujas, graças a mente silenciosa, demonstram um ar de sabedoria apesar de seu tamanho considerável. Tipo, elas não fazem barulho quando voam, mas elas estão especificamente chamando vocês. Uh! Uh! Elas estão atingindo nossas atenções. Nog nature, vocês falaram? É... Um sinal de tosse aí. Deixa eu ver quanto foi. Um B. É o suficiente. É, dá pra ver com a coruja, né? Cara... Vocês percebem que essas corujas realmente parecem ser inteligentes. Diferente dos animais que vocês encontram até agora. Elas tem uma inteligência bastante apurada. E você sabe o que rolou e foi o... O Grigori. Que elas costumam ajudar pessoas. Então, Fawkes... Cara, a gente já encontrou uma das antes. Já, já encontraram. Eles mataram ela. Papai, onde estão os cachorros? Bom, já que a gente encontrou uma delas antes, e eu tô lembrando da última anunciação, então eu entro em stealth. E vou pra frente. Se o Fawkes avança pra lá, eu fico perto dele. Tentando aparecer não ameaçador. Vocês vão atacar o nosso cavalo dessa vez? Tipo, elas estão olhando pra vocês assim. Os cavalos estão um pouco apreensivos, mas tipo, não muita coisa. Elas olham pra vocês assim, apertando os olhos, enxergando meio que... essa alma de vocês, sabe? Quando elas olham pra vocês. É, a gente é ívil mesmo. Eu nasci assim, desculpa. Bond's way. Mentira, eu fiquei ruim depois que eu nasci. A gente já tá. Deus esquecer a Melinda na chuva. A gente já tá no mapa ou não? Já. Já. Você não tá vendo o mapa? Não. Um F5. Eu tô aqui no... Um emprestável. Ah, então. Tipo, a Melinda não sabe muita coisa sobre elas, mas elas conseguem falar com os animais, mas elas não conseguem falar. Ah, entendi. Mas elas entendem. Alguma língua específica. Não sabe se é comum. Tá bom. Eu vou usar a minha varinha de... Lufalcs. Oi? Compreendo. Compreendo. Mas elas não falam. Esse é o problema. É. É até difícil, hein. Elas só entendem, na verdade. Na verdade, você tem que usar NELAS. Porra! Boa ideia, cara. O problema é chegar perto dela pra fazer isso. Tipo, você tá tentando... Como que você tá fazendo pra chegar perto dela? Qual é a sua... Aproxa pra chegar perto das corujas? Eu que tenho que ir lá? Você tem que lançar a varinha, ué. Foi sumo, foi... Ou só, tipo assim... Tá aqui essa porra. Mãos pra cima. Vai caminhando assim lentamente com as mãos pra cima. Não, dá aqui essa porra, cacete. Eu vou lá. Você tem a madura, cara. Desculpa. Beleza. Como você chega perto delas, Falcos? Qual é a sua abordagem para com as corujas? Variando uma mão. Apontada pra cima, não pra ela. A outra mão tá livre. Pode falar. Aí eu aponto a varinha pra mim, como se eu fosse soltar a magia em mim. E aponto pra ela. Ela se entriola, elas viram a cabeça assim, uma pra outra. Vindo pra você assim. Apertam os olhinhos bem fechados. E aparentemente ficam encarando você. Compreende languages nela. Beleza. E você lança o que compreende languages nela. O gatilho de magia da varinha é kachau, tá? O que? O gatilho de magia dela é kachau. Olha lá. Beleza. Você fala kachau, a varinha dispara. E a coruja começa a entender o que vocês estão falando. Olha só. Você tá me entendendo? Balaça a cabeça. Tô procurando cachorros. Estranhos aqui na floresta. Você viu eles? Elas abalançaram a cabeça assim, tipo... O musgo atrapalhou, eu não entendi. Elas abalançaram a cabeça falando sim. Você pode me dizer pra onde elas foram? Elas meio que apontam a asa na direção. Eu não sei qual o dado que é agora. Eu acho que é o oeste. Agradecido. Estamos de passagem. Tchau tchau. Não queremos nada com vocês. Não ataquem nossos cavalos. E vocês passam pelas corujas. E elas ficam encarando vocês assim, tipo, a distância, mas não atacam ninguém. Eu saio debaixo da árvore. Eu só saio debaixo da árvore. Eu só saio debaixo da árvore e dou tchau pra elas. E elas vão embora. A outra coruja tava tentando alertar vocês, se vocês lembram disso. Eu lembro. Ah, eu lembro. Não tentou de merda nenhuma. Faltou o Knowledge Nature lá. É. Por isso, cara. Eu sabia que ia ser o último dia. E vocês seguem em direção ao que elas estão sugerindo e vocês chegam aqui. E agora tem 48 cardias. Passa a sair. Um dia. Chegaram no Sustício de Inverno. Olha só. Hoje é um dia especial aqui em Keliax. São os dias da fúria. Em que tem várias provas sangrentas e esportes feitas em honra a Asmodeus. Dentro dos coliseus aqui de Keliax. Então é um dia em que as pessoas morrem em honra aos modeus. E também é um dia de Shelin. Mas, bah, ninguém se importa com Shelin aqui. Tem um dia de Deza. Tem um dia de Deza também. Ninguém se importa dessa galera. Não se importa apenas o de Keliax. E vocês chegam neste local. E começam a explorar. Mas, cara, não demora muito. Muito rapidamente vocês encontram. Esquilos. Esquilos. Pretty dogs. Cãos da Pradaria. E vocês encontram. Estas criaturas. Aqui. Melinda de novo. São cachorros. São cachorros. Muito bonitos. Todos brancos. Pele linda. Uma calda muito bonita. Também. E eles têm que ir meio que de oriental. Eles certamente não são arcontes. Mas, pra um olho desavisado. Um cachorro dessa beleza. Poderia se passar pra um arconte. Ninguém sabe que diabos é isso. Skills. Planes, né? Planes. A pele disso aí tá evoluindo um bocado. Rola alto, por favor. Por favor. Rola alto. Obrigado. Quantos rolou? 31. Cara. Isso aí certamente tem sangue celeste. Então, era uma criatura normal, aparentemente. Mas, elas, tipo, devem ter, tipo. Sendo influenciadas pelo plano positivo. Ou foram criadas lá. No céu. Ou outro plano positivo. E vieram pra cá. Mas, elas, originalmente, eram blind dogs. Cachorros que entram e saem de fase. Basicamente. E, cara. Assim que vocês tão chegando aí. Tipo, vocês chegam. Eles tão quietinhos no canto deles ali. Comendo alguma coisa. Eles olham pra vocês. Começa a rosnar assim. Parejar. E eles detectam o mal em vocês. Podem rolar a iniciativa. Que bom. Isso foi fácil. Eles tem. Detectaram o mal. Eita. Foi meio mal. Mas, esse grupo não é nem nível. Tem uma aura vermelha. Uma fumacinha exalando de vocês. A gente chama vocês exalando por aí. Eita. Eu... Eu comento pros demais. Eu falo. Fica atrás de mim. Eu seguro eles. Eles teleportam, Morcante. Ah. Se eu teleportar nessa área, leva, cara. Ele aparece nos chãos. Pá. Eu falo. Eu seguro. Fiquem perto. Cara, a pele deles ia ficar indo no chão da minha sala. E fiquem de maneira conveniente para dar a taca de oportunidade. Eu uso um arco, cara. Tem que ter um sits pra isso, mas é possível. Segura ele com as duas mãos, mas não acorda. Aí se bate o arco. Primeiro agir você, Dalek. Ah... É... Deixar pra agir depois, quando é como se eu tivesse flatfooted, se eu agir depois deles? Não. Então eu vou depois do Grigory. Então você atrasa pra depois do Grigory. Chuf. Que louco você usa invisibilidade em vez disso, hein? Em vez de haste. A Melinda anda até aqui. Tem um flechinho aqui. E dispara flechas em direção aos cachorros. Ou cinco aqui na frente dela. Todo mundo, né? Vamos lá. Deixa eu ver qual é a SEA deles, que eu não sei. Cara, e a flecha vai acerteira no cachorro assim, sabe? Vocês acham que vai acertar em cheio nele? Bem... E realmente acerta. E puf, aquela flecha no cachorro. Quando ele acerta no cachorro, ele desaparece e aparece de vez em vez de vez em vez. Rapidamente. Ele pisca assim, puf, todos eles piscam. Mas a flecha parte no momento certo em que ele tá nesse plano. É como se estivesse dando pau na placa de vídeo, mas aí você percebe a sua visão. Os cachorros tão bugando. Basicamente, é um bug da Matrix. Eles tão glitchados, eles tão glitchados. Essa vez, Fawkes. Bem, como eles têm sangue celestial, eu tô partindo do pressuposto que eles são bons. Eu... Eu guardo a massa. Pego o símbolo de Asmodeus. Então, faço uma prece. E eu quero que vá todo mundo pro diabo que te carregue. Foi um Holy Blight. Ô, rapaz. Podia deixar pelo menos um, né? Eu não tô dando desliz níveis dessa vez. Holy Blight. Rapaz, você faz as preces aí e fala umas blasfêmias pesadas aí. Não é só outra magia, tem magia blasfêmica. É. A gente pode aprender um. Em energia negra ali atrás. Deixa eu ver quanto de dano que vai ser. O Holy Blight é uma das melhores magias de modo dos Get 2. Deixa eu ver como se funciona com o Blink, peraí. Ah... Talvez ele tome metade. Eu acho que é. É... Metade de dano de... De... Air Effects. Exatamente. Beleza, mas eles são... Good, correto? Sim, sim, são. Mas eles são... Outsider? São! Eles são um Ralph Celeste e os. Então são. Tá, então é 7d6 de dano. Bem, rola o Will deles, enquanto isso. Eu boto o dano aqui pra ele. Qual que é o DC? 18, provavelmente. 19. Cara, eu acho que nenhum passou. Os cachorros não devem ter muito Will. Ou eu rolei muito mal. É, um pouco dos dois. Nenhum deles passou. 20. Não, é 5d8, né? Não, é um d6. Pra Good Outsider. Então é 7d6. Pode rolar. Foi o que eu rolei. Foi 7d6? Quanto foi? Foi os 20 ali? Beleza, eles tomam metade porque eles estão blinking. Então, tipo, você faz aquela... Joga aquela energia negativa muito forte. Vindo direto do inferno ali, sabe? Porque eles explodem. Ahhhh! Uivam de dor, assim. Eles estão piscando. A parte do dano, basicamente, tipo, eles não... É... É aplicada quando eles estão no outro plano. Quando eles estão piscando. Mas, cara, foi muito dano. A questão é que eles estão sick, né? Porque eles falharam. Oh, rapaz. 1d4 rounds. Rola aí. Eu rolo 1d4 pra cada um? Não, rolo 1d4 só. Uh! Sick Ned por 4 rounds. Os cachorros são todos doentes, cara. São todos... Imagina. Cê consegue trazer eles de volta como morto-vivo? Eles continuam escuro? Tem que levar pro veterinário. Acho que não. Eles fazem habilidades extraordinárias quando eles morrem. Tem. Faz um template. Beleza. Vez o cachorro. Uhum. Sick Ned, eles estão a menos 2 em tudo. Eu acho que é, né? Ataque, rolo, saving, fruo, por aí vai. Deixa eu ver o que eu posso fazer com esses cachorros celestiais. Uhum. Deixa eu ver. Não adianta muito. Eu tenho espalho de diabetes? Acho que não. Cadê, cadê, cadê? Beleza, cara. Ele vai apenas... Teletransportar pra trás de você, Fawkes. Aí ele fala. Nada pessoal, garoto. Ele rota pra você e os dentes dele piscam com energia do céu. Ele sempre deu um Smite Evil. Foceta. Deise esse aqui. Aí ele pula pra arqueira, que feriu o amigo dele, rrrrr. Rosnando... Pra Smite Evil. Ó o Edson de Goal! Esse aqui pra nossa frente, mercante. Rrrrr. Smite Evil, também. Eu sou da paz, gente. Eu sou da paz, gente. Você tá vendo os cachorros teleportarem, cara? Tipo, fugindo do lado de vocês. Fugindo. Oi? O dano deles erraram? Desculpa, eles deram o quê? O dano deles... Ah não, é que quando você dá... Como fala? Dimension Door, você acaba o seu turno. Ah, tá. Ok, haste. Vai pegar todo mundo. E todos vocês estão acelerados. Os cachorros estão doentes e vocês acelerados. Chega a ser injusto com os cachorros. Cara, você já percebeu que a gente só mata cachorro nesse... Eu tenho a impressão que a galera realmente tem essa coisa de matar animais nessa aventura de Minecraft, viu? Percebi isso. Eles gostam de matar animais. O Dalek não ia agir depois de algum game? Tá confuso. Acho que agora... Sua vez, Dalek. Vou atacar no bichinho. Beleza, pode atacar. Tem mais um extra do haste depois. E o do haste. Beleza, você errou... Tem mais um do ataque sendo contado já? Lá em cima? Já. Acho que não. Então você... Eu sei que ele não diminui o CA não, né, Max? Acho que o CA não diminui, se eu não me engano. Você basicamente errou os dois últimos ali. O 17 e o 15. Você acertou os outros ataques. Alto ou abaixo três vezes, Fael? Sempre alto. Três altos. O último. Você errou o último. Que foi o do haste. Então cara, você dá um golpe no cachorro assim. Apanha feio assim. Você foi assim que ataque? O primeiro... Não. Nenhum deles acho, na verdade. Acho que nenhum deles. Você dá um golpe forte no cachorro. Grita de dor. Dá um golpe em sequência, ele cai no chão morto. E quando você tá atacando, se você é o Dalek, você gosta de pegar as cartas mortas. Quando você vai dar o último ataque, vai fincar a faca nele assim. Ele pisca. Você afia a faca errada e volta depois. É o morro do Kai. Pode morder. Alto ou baixo? Alto, velho. E o cachorro desaparece. Antes de você morder ele. Maldito! Mas ele já tá com menos um de vida, se isso te importa. Não é de boa. Sua vez, Marcante. Você acabou de ver o Dalek e o cachorro desapareceu, cara. Eu vou pra cá. Se vira aí, cara. Eu uso o lounge. Eu uso o lounge pra poder pegar esses dois caras aqui, ó. Beleza, você vai ter que covertar do que tá na... Esse aí. O primeiro vai ser um trip nesse cachorro mais próximo que tá ameaçando o Fawkes. Beleza. Então, vou dar um trip no safado. E eu escolho pra cima. Você rola ou rola? Eu tô rolando. Tá mais fácil aqui. Cara, aí você derrubou o cachorro. Você bate nele. Puff. Você acerta a perna dele. Ele pisca. Quando ele volta, ele tá no chão, sabe? E aí eu aproveito e dou um golpe de graça nele. Pode bater. E o Fawkes, caso que ande, pode participar da bonança. Alto ou baixo? Tô de boa. Alto. Sempre alto. E você acerta dois de drone no cachorro. Dois de drone? Doze, né? Ah, tá. Falei, caraca. Eu bistei 10x10. Não, não. Doze. Aí, com o meu segundo ataque, eu derrubo o outro cachorro. Mentira, mentira. Ele tem um pouco de resistência sim. Não é tudo isso não, mas tem um pouco sim. Ó, com o meu segundo ataque, eu ataco o outro cachorro. Beleza. Eu tenho uma resistência aí, né? Uma... Alto, né? Sempre. Caralho. E tem um cachorro no chão. E ele é uma porrada de bônus. Sempre alto. E se você erra? Então, cara, você derruba o cachorro. Tipo, ele pisca, cai no chão. Você vai calar no chão. Você vai calar no chão. Bate ele. Ah! Quando você pisca, lança no chão. É, eu bato com o meu último ataque nele. Pra ele aprender a parar de ser trouxa. Que é o ataque do Haste, tipo. Ah, não. E você acerta. E causa um belo dano nele. Só que tem MRD. Ele tá com um belo dano. Mas ainda vive. O trabalho está feito. Morto. Morto, mas passa bem. Chorro 2. Ele link aqui pra você. Dalek. Ele viu o que você pode fazer. Ficou preocupado. Ele morde! E Leon, sua vez. Confusão nesses três galera aí da Trim. Confusão. É uma magia que target as criaturas, né? Uhum. Então vamos ver como isso funciona com o blink. Indivíduo o target. Isso é 50% de chance. Beleza. Alto ou baixo três vezes, Peppa? Alto. Alto e alto. Tá acontecendo quais exatamente? Eu não sei. Estão lá em cima? Estes três aqui na frente, é. Que não agiram ainda? Uhum. Beleza. Três altos. Nossa senhora. Peppa, você lança a sua magia com aquela onda de energia em volta deles. Quando a onda chega neles, os três piscam. A onda passa e eles voltam. Eu levanto as mãos pra cima e grito. Estadística! O maior inimigo de um grupo de D&D. E esse cara pisca na sua frente. Galius? Se eu esperar teu turno pra depois de mim, acho que agora eu vou colocar Gold Touch na tua arma. Ok. O Galius não é o ultimo do range? Vou colocar Bane, pelo menos. Mas ele pode agir, porque ele já tá agindo depois de você. É, o Galius já é o ultimo, cara. Se ele guardar a ação, eu passo o turno. É, ele perde o turno. Mas é isso, cara. Eu vou ter que bater, né? Então bata. Esse aqui embaixo. Aqui, aqui, ó. Aqui é um lugar maneiro, hein? Eita, mas eu não consigo ir aí sem tomar um ataque, né? É, só vai chão. Consegue porque esse aqui tá no chão. Tá ok. Você consegue porque ele tá com um cover dos seus amiguinhos aí. Passando por dentro deles. Então você chega aí, cara. Alto ou baixo, músico? Ah... Alto. O bicho tem redução, minhas flechinhas vão ficar tudo na redução. Não tem, não tem o... Tem metais especiais. Você chega até aí e enfia sua espada no cachorro. Pfff... Você enfia a espada, cara. Você enfia no peito dele, sabe? E vai enfiando. Ele vai piscando. Pfff... Quanto grita de dor, enquanto morre. Pfff... Cadê o peito? E você tira a espada. Cadê o quê? Pfff... Pfff... A gente tá maltratando um bichinho assim. Pfff... 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 Tudo ficção. Pfff... Ninguém o cachorro piscou nesse episódio. Pfff... O Gellius tem um cliff? O Gellius tem um cliff. Tem. O cliff é esse cara aí, meu. Ataquei uma de futebol, achei. Mas não tem outro jeito. Ah, tem que... Aqui ele tem que declarar que ele dá um cliff. Mas você não precisa ter que matar a pessoa. Você declara que dá cliff e dá cliff na pessoa. Não precisa matar. É só bater. Aí você tem uma penalidade pra ele. Ah, bem. Esse cara aqui... Teleporta pro Gellius. Pfff... Porque o Gellius matou o meguinho dele. Rrrrr... Rosa pra você. Começa a brilhar. Você tá destruindo o mal. Uau. Este aqui... Pfff... Vai aqui pra você, Grigori. Cara... Rrrrr... Rosnando pra você. Passa o turno. Vez a Melinda. Tem um cachorro na frente dela. Ela ajusta pra trás. E... Desce flechada nele. Três flechadas. Duas normais e do Haste. Ela certamente dá um crítico negativo. Não. O bicho tá no chão. O bicho tá no chão. Ela... Puta que pariu. Ela acertou um ataque. Causou 4 de dano. E agora vamos ver se ela vai dar um crítico de arco de novo. Vai acontecer sangrar de novo. É possível. Meu Deus. Não vai sentar no chão. Qual é a SA dele? A SA dele é... É. Puta no chão. Ele errou. Acho que a Melinda roubou o mojo do Gellius, cara. De novo. So much blood. You are sicked for 1 de 6 rounds. É melhor ela pra destirar, eu acho. Ela acertou o arco na própria testa, cara. Cara, ela viu o que o Gellius fez ali, cara? O Gellius estripou o cachorro lá. Ela... Dá uma pequena vomitada, assim, sabe? De nojo. Ela tá sicked por 1 de 6 rounds. Meu Deus. Aqui, cara. Beleza. Sua vez. Falts. Ok. Assim pra trás. E... Levante suas mãos... Não, Holy Blythe. Você consegue pegar todo mundo de novo? Eu não tenho certeza qual que era o negócio. Acho que pega, né? Acho que é uma coisa de 15. É 20. Beleza. Então, cara. Você novamente levanta as mãos... E chama a ira do inferno... Pra cima dos cachorros do céu. Beleza. Eu podia fazer menos coisa... Acho que você tem... Tem 5. A gente colou o mesmo dano. 1, 2, 3, 4, 5... Ó. Dois deles passaram. Colaram bem os dados. O resto não passou. Então, os dois que passaram vão tomar 5. Beleza. Então, o primeiro cachorro é o 1. Ele toma 5. E o cachorro 3, se estiver vivo ainda. Toma 4. O 4 acabou de morrer. Toma 1 de vida. Toma 5 e morre. E os outros tomam 10. Toma 6. E, cara. E as palavras do Fawkes e o Enxofre que traz o inferno com esse golpe estão machucando bastante os cachorros celestiais. Eles estão ficando bem machucados. Outra é culpa de desmaiar também, com 10 que tomou de dano. Na frente do Illion. Eeeeee! Ah, não é desmaiar. Ele tá Staggered, peraí. Ele pode atacar ainda. Beleza. Link Dog 7. Ele já tá com o Signed. Adiciona round de Signed? Acho que sim. Provavelmente. Mas não precisa. Não vai durar o tempo todo do Signed. Grigori, sua vez. Todos os cachorros que eu não tive vocês estão mortos já. Tem um cachorro com 0 de vida. E 3 cachorros com 0 de vida ainda. Ah, tá bom. Que metal que eu preciso usar neles? Pra passar redução? Cara, normalmente... Eu sou o meu? Não sei. Já te falo, peraí. Adamantium, tem ferro, tem... Não sei se você sabe disso. Eu rolei... Você rolou coisa no seu nome, não é mesmo? Rolou... Trinta e tantos. É EVIL só que passa o DR deles. Por causa do Tempente deles. É isso aí. Então eu acho que ele devia passar sem o menor problema. Foi EVIL, cara. Tem que fazer que nem o Groot, né? I am EVIL. Você tem que deixar sua arma EVIL, basicamente. Não vai dar, não. Ah, vou tentar dar uma flechada aí. Que pegar, pegou, né, amigo? Vamos lá, que funciona. Obrigado. Beleza. Você acertou todos, eu acho. Acertou em qual? Tá na minha frente. Duas flechas ele cai. Ah, peraí. Tem alto ou baixo ainda, Cass. Alto ou baixo. Alto ou baixo. E vou. Sempre alto. Sempre alto. Vou rolar todos os quatro de uma vez aqui, tá? Já erra os quatro. Ó, cerra o primeiro. Cerra o último, mas os dois do meio acertam e matam o cachorro. Certo, matou o do da frente mesmo, tá bom. Tchuf, tchuf, tchuf. Trouxe logo ele trouxe quatro flechas. A primeira ele pisca e desaparece. As duas sequências acertam e matam ele. Tchuf, tchuf, tchuf. Esse cara é uma atradora. Puta que tem quatro ataques, velho. É isso aí, amigo. O poder do Haste. Dalek, sua vez. Foi ataque mais light. Tomate, isso é pouco, pai. Tudo que a gente faz em... Pô, dá pra ele aquelas... Flechas de explosão, cara. O cara, tipo, vira a beatina de uma pessoa só. É o Rambo, cara. Eu sou o Rambo. Você errou, acho que o 17 ali só, acertou tudo. É que eu tô surpreso que o mago do grupo tem quatro ataques, sabe? Eu não sou o mago. Ele não é o mago. Ele é como jodoricano, não é? Não, eu sou o Bissônico, na verdade. Ah! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis alto ou baixo, Fael. Sempre alto. Você mata, cachorro. E você erra a mordida de novo. Mas você mata, cachorro. Vai saqueando eles. E vai mordendo no final e eles aparecem na mordida. Mas ele volta depois. Eu comi a naçaí. Ah, não, cara. É disputa de bite. Eu quero morder mais que eles. Sua vez, marcante. Eles vão dar um smite IVA os cachorros. Eu tô indignado com esses cachorros. Eu vou usar meu lounge mais uma vez, pra aumentar. Eu não lembro que eu ia dar lounge, mas eu faço o lounge só porque eu quero. E eu vou derrubar o cachorro ali perto do Galeos, esse aqui. Que dá mais inteiro. Ele merece dar um trip. Beleza. Tem cover, tá? Tem o Galeos na sua frente. Tá tudo bem. 20 mil. 20 mil. Você pega a sua lança entre as pernas do Galeos, assim, e acerta no pé do cachorro. Tem que rolar uma porcentagem ou, nesse caso, não rola. Ah, é verdade. É verdade. Rola, sim. Cima tá indo mal. Ele toca no baixo. Vamos testar. Viu? Sabia? E tem um cachorro no chão. E ele leva uma porrada de graça. Pode perder também, Galeos. Ok. Nossa, 17, cara. Acertou, por conta da Milita Tripped. Alto ou baixo, vocês dois aí. Baixo é bom agora, hein? Morcante. Gerou! E você, Galeos? Alto ou baixo. Ah, alto. Você enrolou invertido, hein, cara? Bom, como ele tá no chão, eu tenho mais dois ataques. Eu dou dois ataques nele. Beleza. Tem o cover do Galeos, né? Você pode bater? Bom, vou dar um ataque nessa nenhuma que eu dou outro, né? Acho que esse conta como segundo, hein? 14... Tá, você errou o 14 ali, eu acho. Não, não. É o segundo ataque. Eu tenho o normal, o segundo e o do... E o do... Como chama aí? O da... Ah, foi o do Rage, tá. E o da Rage. Tem mais um pra acertar, hein? Eles estão treinando os dois. Beleza. Você errou o 14, porque você tem bola de mais 4, mas ele tem menos 4. Mas você acertou o 19 ali. Alto ou baixo? Baixo. Acertou. E você bate no cachorro. Você gasta bastante dano nele, mas ele ainda está vivo. Porque ele tem RD. E eu tenho mais um, por exemplo. Eu tenho mais um não. Você deu um trip em dois ataques, certo? É, mais um foi uma oportunidade. Então... Você tem mais um ataque. A menos 5. Então eu tenho mais um que vai no cachorro ali, ó. Tem uma segunda rolagem. Que é o 14, não é? Que eu estou usando ali? É isso que eu estou usando. O 14 ali. É, está usando debaixo, né? Como eu olhei a segunda vez. Mas... Estou confuso, cara. Estou muito confuso. A primeira rolagem foi o ataque depois do trip, certo? Uhum. A segunda rolagem foi o segundo ataque. Aí vem a terceira do Rage. Então é 17 ou 18, na verdade. É. Então é o 18, cara. É o 18. Tá, beleza. Então você acertou. E... Alto ou baixo de novo? Eu peguei. Agora alto. É, cara. Quais as chances? Quais as chances? Bom, vamos sair. Mas... Faça a mesma coisa que o Elion. Na verdade, foi igual um... Estatística! Um em 10 mil, amigo. Não é isso? Cachorro morre. E o Elion, sua vez. Tem um cachorro na sua frente. Ele age depois de você. Ele tá com zero de vida. Ele tá assim... Piscando assim, caindo... Médico me saiu. Explica pra ele que se ele não fazer nada, ele não morre. Eu vou dar um passo pra cá e o médico me saiu nele. Que brutal. Caralho. Mexe que ele saiu pra desferrar esse negócio. Caralho. Mexe que ele saiu pra desferrar esse negócio. Cara, isso é uma coisa que é uma discussão interessante. Mexe que ele só tem target, não tem? Não sei. Eu acho que eles estão falando que é certo. Tem um fórum no Cachorro. Tem um fórum no Cachorro. Até 5 criaturas não podem estar mais 15 feet aparte. É o target. Teoricamente tem target, mas... Não fala target especificamente lá. Então funciona. Você mata. Não, peraí. Vai um míssel e o resto no outro. O Magic Missile ultrapassa dimensões, cara. Então você explode um míssel na cara do Cachorro e ele morre. E o resto vai no outro. Que é esse aqui, né? Qualquer target a dispel é 50% de chance. A não ser que você possa dar target em criaturas invisíveis ou etéreas. Se eu não me engano você pode dar target em criaturas etéreas com o Magic Missile. Uhum. E cara, aí você lança os Magic Missile e eles explora os cachorros. E eles quase pararam de piscar. Pararam de dar bug. Eu esperava que tivesse mais deles. Eu achei muito estranho estar com cachorros que se teleportam para a sua espada. Eles eram suicidas. Eles eram bravos guerreiros, valorosos, querendo destruir o mal. Só não são muito espertos com a maioria das pessoas que fazem isso. Eles pararam na frente de um grupo bem armado e levaram porrada. A gente junta as carcaças aí que a gente vai levar lá para o Forte. Pegando essa recompensa. Eu ia começar a fazer o... Oi? Tem que começar a fazer eles? Eles são os Archontes. Pelo que eu entendi, confundiram eles com Archontes. Sim. Ok. Eles não podem ser muito pesados, né? Não. É a cabeça deles, Kairos. A gente tem Bag of Holding. Mas ele pegar uma vara de 3 metros e amarrar eles nela. Então tem quantos corpos aí? Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Isso lembra... Eu falei para o escape. O Kairos morreu. Temos que levar a culpa para o funeral. Vamos pôr na Bag of Holding. Porra! Que desrespeito com o Kairos! Nesse jogo aqui aconteceu... Pode falar, Gus. Você que fez a proeza. É, a gente sequestrou uns Halflings, né? Uns Halflings. Numa Bag of Holding. Então a gente pegou, deu grapple nos Halflings e enfiou eles na Bag of Holding, cara. Vivos! 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 Que cara não é o Kairos? Vamos pegar os cachorros! E vocês pegam os cachorros. Vocês querem fazer o que? Quais são os próximos planos? A gente já para por aqui. Mas quais são os seus próximos planos exatamente? Ah, eu acho que a gente vai... Deixa eu ver... Ah, tá aqui perto? Acho que tem, né? Acho que tem. Tem como procurar o Príncipe Fajuto aí. Ele tá na Marta Cicatriz? Não, ele tá aqui pro Sul nos Murmudeus. Então vocês pegaram os cachorros celestiais que tinham aqui. No geral meus planos é seguir o grupo, fazer a linha de frente e eventualmente ganhar dinheiro. Esses cachorros não dão alguma grana boa, eu acho. Não sei quanto eles valem, mas dá uma grana boa. 600 de AP cada deu 4200. É 600? Daí 600 não era o Bearded Devil? Não, é 1000 o Bearded Devil. Cada um era 1000. Ah, é o contrário. Beleza. São 3000 dos Bearded Devil e quase 4000. Ah, é verdade. Um vocês perderam, é verdade. Como vocês fazem encantamentos de armas por aqui? Tem, tipo, guildas de mago, magos eremitas, uma guilda que faça encantamento de armas? A gente tinha um aliado que fazia. Fazia e foi embora. Eu não sei como você tá funcionando agora. Isso é bom ter uma... fazer um Gizarme e ser mais dois. Ah, então. Eu... Eventualmente... A gente tá nível 8, né? Nível 9. Eu vou ver se eu providencio isso pra gente. Beleza. É só o Kai deixar. Eu não tô acostumado, cara, com Battlefield, né? Eu tô acostumado com... Tipo, quase tem alguns jogos de .5, né? Eu jogo mais agora que na edição. E os bônus são muito altos, cara. Tipo, eu rolei um no dado, saiu 20. Que porra é essa? Como? Stacks. Raramente você erra. Menos se for uma criatura realmente do seu nível ou mais forte que você. Ou quando você tirou no dado, né? Eu acho que normalmente os encontros, se você tem um personagem balanceado, não focado, você teria em torno de 50, 60% de chance de acertar. Se fosse um personagem que tá enfrentando o inimigo do seu nível ou coisa assim. Mas é que... Mas é que é um negócio, né? Quando o dado não quer, não importa o que você faz, né? É. É. No meu jogo de ganhos de cesta, tipo, teve um guardinha. Ele era um PM de 25 pontos. E ele foi ser atacado por um PJ de 340 pontos. O cara brigou, velho. Não, foi tipo um... O cara é tipo agneta. Chegou, beleza. Eu me esmago o guarda. Ele esquiva. O cara ficou louco. Aí, o guarda vai tentar sacar a arma rapidamente. Ele não é bom nisso. O ganho tenta. Ele consegue. Ele fala 3 tiros. Ele dá para os 3. Eu puxo a arma dele. Ele segura. Tipo, o guardinha que só rola bem, cara. Tipo, o pessoal ficou, quem é esse homem? Eu falei, hey, não rola menos que 3. Caralho, foi muito foda. O guardinha deu história. É isso aí. Eu tô achando os encontros de Vengeance meio fáceis perto dos encontros, por exemplo, de Rebels, por exemplo. Sim. Estou achando. O Lucian deu um trabalho. Oi, desculpa? O Lucian deu um trabalho. Sim. Até agora eu não achei nenhum desafio grande. Até porque a gente tá lidando mais com os encontros aleatórios. Que são o geralmente mais claro com o seu grupo. Sim. Uhum. Tem os encontros aleatórios que se vocês pegarem assim, pode ser complicado. Falar uns 99 aí no dado. Mas a chance é bem pequena. Olha, gente, eu acho que um combate difícil aqui vai ser a porcaria da Ninto. É possível. Porque o nosso problema não é muito combate. Nosso problema é quando começa a entrar a Spell Lackability. Saves. Aí vai tipo... O dela é Will, né? Um Fortitude. Provavelmente é. Não, é Fortitude pra você não ficar cego. Ah tá. Ah, tá ok. Tipo... Um possível encontro aleatório que tem aqui. Um de quatro entes. O que? Isso pode ser perigoso. Eu vou usar torcer madeira neles. Não dá dano? Acho que dá. Se eu não me engano dá. Aqui o Whitewood. Mas os entes, se eu não me engano, são vulneráveis a fogo. Diferente do Chamblin Mound. Sim. Aquela planta é muito desgraçada, cara. Essa planta é quase do DPK no último jogo. Não vi que ela apareceu. Eles eram nem dois, três. É mesmo? O Fael acha que é por causa do fogo. Porque ele já lembrou... Não, apareceu antes uma... Uma vinha... Uma vinha assassina. Que também é uma vinha de fogo. Pode ter sido. Pode ter sido. Aquele goblion que mista jogou fogo nela. Ela ainda funcionou. Ela agarrou o Glock. Pistoleiras duplas, etc. Ah não, mas aqui. Nesse jogo mesmo. Aqui no primeiro livro não era um Chamblin Mound. Deve ser vinha assassina. Porque eu lembro que eu... Ah! Eu acho que era vinha assassina porque o bicho não se mexia. Uhum. Pode ser. Eu não sei se eu fui fã de mão. Pode causar dano em criatura de madeira. Só não funciona. Cara, aquele bicho deu quase TPK, cara. Foi... Insurdo. Mas ele tinha um ataque de oportunidade. Basicamente era esse bicho isso. Só que tipo... Ele era um misturo desse bicho com personagem automático. Já tá com oportunidade em área. Basicamente. Mais ou menos. Cara, esse talento é muito legal, cara. Você tá reagindo toda hora. É bem foda. Então, gente. É que vocês entenderam. O golpe de fogo foi o Rogue Knowledge. Interpretando, né? Era a interpretação, basicamente. É uma planta, já sei. Vou queimá-la. Possa vez usar gelo. Vamos despedir aqui. O El Baramuto está indo embora. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou hoje. Muito obrigado aqui. Assim que a lista do Twitch aparecer. Bem que a lista estava aí mais cedo. Eu não sei se ela tá aí ainda. Ah, acho que... Tá sim. Tá aí, tá sim. Bem, obrigado ao Antrax. Obrigado ao Augustelos. Augustelos ficar triste de jogo, cara. Que é pessoal ficar matando as fadinhas. Obrigado ao Hebert, ao Draco, ao Baramute, ao El Baramute e ao El Baramute. Obrigado ao Esopoqui. Obrigado ao Bialjapa, a Drake e Alice, ao Eléctrico e a Skirtbird. Gominho Show, Gustavo Malek, Old Man Lives, pelo nome. A Tiaxis e ao The Guardian X0. E amanhã tem o jogo do Tomate, o Planetscape 5e, que está transmitido simultaneamente pelo nosso canal e pelo Youtube deles. Muito obrigado e continuamos oportunamente. Valeu aí, pessoal. Valeu, povo. Valeu, gente. Boa noite, lembrando que nós não aprovamos as coisasível que nós fazemos aqui, tá? Isso é apenas um jogo. Sim. Mas a gente é zoado pra caralho, mano. Se você ver que eu jogo piscando, não bata neles, deixa ele piscar. Boa noite. Boa noite. Falou.